Boa tarde a todos. Espero encontrar todo mundo bem. A gente tem hoje, dia 14 de maio, sexta-feira, mais um encontro aqui do nosso grupo do Observatório do Banco Central. Hoje a gente tem a satisfação de receber o professor Fernando Nogueira da Costa, que é professor titular do Estudo de Economia da Unicamp. E ele vai apresentar hoje para a gente a aula magna de sistema complexo financeiro, transferências monetário-financeiras como interconexões de seus componentes interativos. É um tema muito interessante para a gente aqui do Observatório. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu passo agora a palavra para o professor Fernando. Bom, colegas, eu agradeço muito o convite. É uma honra e um grande prazer voltar a falar com velhos amigos, novos amigos e companheiros do Observatório do Banco Central. que eu visualizo como um grupo de especialistas na área de finanças, Gato Senso, mas com uma linha pós-kenesiana, como está acentuado. Então, é muito bom poder trocar ideias com pessoas que, em geral, devem pensar de maneira, digamos, heterodoxa, de maneira inovadora. E aí, por conta do convite do André, eu resolvi fazer o que é chamado de hauea magna, qual é o meu conhecimento na área. E juntar, junto com, juntar conhecimento na área financeira, o fato de também eu ser professor de métodos de análise econômica, já há alguns anos, normalmente no último semestre, uma disciplina obrigatória do curso de graduação da Unicamp. E, há muitos anos, eu já tenho, acho que praticamente desde o início da década, comecei a estudar novas disciplinas, realmente já com uma motivação transdisciplinar, transpor fronteiras da disciplina, psicologia econômica, sociologia econômica, biologia econômica, até chegar à ciência da complexidade. E aí, pesquisando isso, que é conhecido como econofísica, é um método de análise que eu acho que vale a pena compartilhar, porque não é uma coisa relativamente inovadora na literatura e, particularmente, no Brasil tem poucas pessoas, já existem livros publicados a respeito, mas ainda não espalhou como eu acho que deve acontecer com o tempo. Então, é um papel de divulgação. Então, o que eu vou fazer na minha narrativa, como dizem, na minha história, porque eu não gosto de escutar histórias, eu vou fazer uma releitura do meu conhecimento sobre a área financeira, obedecendo um método, eu vou sair de uma discussão de teoria pura, depois eu vou até o ponto de ruptura na história, é quando eu vou apresentar esse novo método para releer os grandes autores, que eu vou resumir as ideias, à luz desse novo método. E aí, na penúltima parte, eu vou descer o nível de abstração e vou sair da teoria pura e para a teoria aplicada, onde entram as instituições. E colocar um desafio, para a gente pensar, nós debatemos depois da exposição, o Brasil já está numa fase de transição, de misturar uma economia de endividamento público ou bancário, e ou bancário, se quiserem, com uma economia de mercado de capitais? Quer dizer, o crescimento que houve recentemente tanto no mercado de ações, como o debêntures, antes da pandemia, será que isso está apontando um novo sinal para os investidores, em busca de elevar a riqueza financeira através de ações? E, dessa forma, com isso, com essa provocação para o debate, eu vou tentar misturar economia de endividamento com economia de mercado de capitais. Mostrando, assim, o que a gente pode criar a partir dessa visão. E, finalmente, eu vou concluir mostrando o ciclo de endividamento recente na economia brasileira e como a política econômica tratou e comparar com a política econômica, vamos dizer, na matriz do pensamento, que era norte-americana, ou se quiserem, uma boa política econômica com uma má política econômica. E vou fechar, que eu apresento uns dados que saíram uma semana atrás e que eu liaborei para mostrar uma grande mudança que houve na riqueza financeira, na concentração da riqueza financeira, muito recente. Então, esse vai ser o FII quando eu estou. Eu enviei para vocês um roteiro baseado no que eu... tudo que eu imaginava falar para vocês, mas eu ensaiei essa aula com a minha turma e eu vi que ia ser muito longo. É evidente que quando eu estou dando aula eu conto muitas histórias, aí acrescenta mais. Eu vou tentar cortar as histórias, talvez, pessoais para dar serenidade, mas ocultei uns 12 slides. Então, se quem quiser ver, eu vou chamar a atenção de partes que eu ocultei, só que vocês vão poder acompanhar no roteiro. Mas eu fico quando estou, espero ficar bem claro. Bom, então vamos à primeira parte. Qual que é o ponto que me incomoda? Um ponto que me incomoda é se alguém chamar, algum economista, e é isso, espalha para os reis, para os jornalistas e tal, chamar de setor financeiro. É tratar setor financeiro quase como o mesmo pé da igualdade de setor agrícola, setor industrial, setor tassiário, aí são os setores produtivos. E aí fazem uma provocação que eu acho totalmente equivocada, que é o... classifica isso tudo como setor real, e o setor financeiro parece algo fictício. Então, depois nós vamos discutir esses conceitos do que é fictício em economia, mas eu acho que isso pode levar a um mau entendimento da realidade ao tratar o setor financeiro como objeto de especialização de gente como a gente, de pouca gente, sabe? que gosta dessa área, e geralmente os nossos colegas, nossos amigos heterodoxos, vêem isso com bastante pré-conceito, pré-ifem conceito, acentuando mesmo, com bastante, a meu ver, equívoco, para não dizer ignorância. isso se pauta principalmente para a chamada literatura da denúncia da financiarização. Então, ficam querendo regredir para o passado, para um mítico capitalismo industrial. Eu vou fazer nas entreguinhas a crítica a essa literatura. mas, de início, eu vou chamar a atenção assim, o que vocês que são economistas estudaram? Na verdade, esse, eu tentei condensar, são os grandes temas de informação de um economista, que é uma linha que está aqui na coluna de decisões, que fica no plano microeconômico, e, quando essas decisões interagem entre si, provocam resultantes macroeconômicos. As resultantes macroeconômicas emergem de interações desses componentes da economia. E quais são as decisões básicas? Se a gente pensar bem, os grandes temas não são tantos assim. A mente humana não consegue pegar muito tema, então ficou, grosso modo, um economista que souber as teorias de fixação de margem de lucro, ou seja, fixação de preço, estrutura de mercado, e ver o reflexo macroeconômico no mercado de ativos, no nível geral dos preços, sobre a inflação, ter uma visão sistêmica de multiplicador monetário, e assim por diante. Então, decisões de produção afetam o mercado de trabalho, o nível de emprego, decisões de gasto, no consumo, no investimento, são fundamentais para ilustrar a evolução do ciclo econômico e a tendência de crescimento a longo prazo e o desenvolvimento econômico, e até que exista esse estudo, principalmente macroeconomia, aberto, com esses quatro instrumentos básicos de política econômica, política monetária, política monetária de juros, política, alguns podem acrescentar, política de crédito também, junto com política fiscal, política cambial, e o grau de mobilidade capital. Então, você estuda as interações entre isso, isso dá quatro, quatro, não, dezesseis possibilidades, de acordo com as análises combinatórias, você memoriza isso, estuda o mercado de câmbio, determinantes câmbios, abordagem, balanços, pagamento, e o comércio nacional, e recebe o diploma. E vai à luta. E fica na memória, eu estudei uma disciplina de economia monetária e financeira, eu estudei o setor financeiro, eu lembro o que é o multiplicador monetário. É evidente que isso empobrece tremendamente uma aproximação da verdade, que é o desafio científico. Eu tenho para mim, desde que eu estudei Hegel, no último ano, filosofia, no meu curso de graduação, eu estudei filosofia Hegel com o padre Vaz, o criador da ação popular. Ele já morreu, é uma pessoa muito interessante, provavelmente o maior conhecedor de Hegel no Brasil. E uma coisa simples que eu nunca escuto, eu não esqueço duas coisas do curso, uma dialética do senhor escravo, que geralmente eu uso, mas a outra uma frase assim que é, a verdade é o todo. E isso é um grande desafio. É possível abraçar o todo? É possível descrever o todo? Se for, ninguém vai ler. Porque o todo é tão imenso que as pessoas não têm capacidade. Vai ser um livro tão longo que não tem capacidade de absorver. Então, por isso que surge a ideia do Vickson, que ele fala assim, eu prefiro, em vez de descrever tudo sob o sol, ou eu prefiro alguns princípios teóricos, abstratos, simples, onde eu consiga analisar alguma coisa. Ou seja, dá uma dose de humildade que a gente tem assim, não dá para abarcar o todo, ou seja, se aproximar da verdade. Mas esse é o desafio. Eu vou mostrar, essa verdade é fugitiva. Quando você está se aproximando, ela se afasta. E eu vou tentar mostrar a razão. Mas, o que ocorreu é que começou um pensamento já com um processo computacional. E com a criação da internet, nosso acesso a outras metodologias de análise, de outras áreas de conhecimento, ampliou muito. O acesso à bibliografia, acesso a palestras, aulas, exposições, ampliou muito. E com isso, nós já conseguimos enfrentar o desafio transdisciplinar, que é não colocar o que se refere à política monetária e ao sistema financeiro em disciplinas à parte, em capítulos à parte nos livros de introdução à economia. Mas, vê que sistema financeiro percorre toda a economia. Todas as decisões são, no fundo não, são diretamente econômico-financeiro. São decisões que envolvem renda e pagamento. O sistema de pagamento liga os agentes econômicos. e a formação de especialistas, seja na área agrícola, industrial, no que for, é necessário ter um conhecimento sobre o financeiro, sobre crédito, sobre capitalização, porque senão não vai entender como criar dinamismo na economia. Então, esse é o meu ponto. Em verde-verde, como capítulos à parte, vê esse todo de maneira interativa. E o que eu vou fazer nessa segunda parte é fazer uma passagem aqui, que eu cortei muito no original, vocês vão ver todos, duas dúzias de pensadores, e eu vou apresentar para vocês quem mais contribui com a visão sistêmica financeira. Com isso, vocês vão ver, aí eu resumo as ideias do Adam Smith, do Ricardo, do Malthus, Roderick, na história do pensamento econômico. E até chegar assim, quem tem, quais os grandes autores que têm contribuição numa visão holística. A gente pode falar tanto holística como holista. Vem de holos, que é o significado o todo em grego. Então, a lógica dessa visão sistêmica é você perceber o todo com essa visão holista e aí você perceber que ele emerge através das interações dos componentes de maneira extremamente dinâmica, nunca convergente para o equilíbrio, está sempre em dinamia, você tem que fazer um corte temporal, ver a configuração em determinado momento, mas saber que aquilo é uma passagem no tempo. E como aproveitar as grandes ideias, os grandes pensadores, quais são aproveitáveis para a gente integrar a economia e não mais ver como compartimentada. São diversos comportimentos, diversos especialistas, a um ponto tal que uns não conversam com outros. Pessoas da Unicamp, tem pessoas da Unicamp que se me dizem não, eu sou do CESIT, eu sou do CESIT, você nunca, eu falo mais com pessoas de fora do que pessoas das diversas especializações que tem na Unicamp. Esse cara é quase assim, isso é um estranho, é um cara de fora, ele gosta de banca, ele gosta de riqueza financeira, isso é do mal. Então é o que eu quero, mostrar que todos devem absorver um conhecimento nessa área. Esse é o plano da teoria econômica pública. Teoria econômica pública, você sabe que é o nível mais abstrato, você abstrai o quê? As instituições. Você quer o fenômeno econômico público, e isso já é um arbítrio. quando você abstrai instituições, você vai destruir, por definição, instituições financeiras, e moeda é uma instituição. Então muitos autores, tentando fazer a teoria econômica pública, abstraíram moeda e bancos, instituições financeiras. E é um absurdo dessa situação, a meu ver, porque se afastou tanto da realidade, porque ao abstrair, aí eles cometem o vício ricardiano, vai lá do teoria mais abstrata, desce para a decisão prática, e não reincorpora o que antes abstraiu, que é instituições financeiras e moeda. Então esse, isso que eu quero destacar ao longo do pensamento econômico. Mas como eu disse para vocês, eu vou soltar quem não contribuiu com muitas ideias, eu vou destacar ideias relevantes para a gente depois entender a nossa realidade atual. Bom, uma primeira coisa curiosa, que eu acho uma das ideias mais arrogantes que os economistas conseguiram construir, que é a da expectativa racional. É imaginar que todos os leigos, que todos os agentes econômicos, que na cabeça deles são todos homo-econômicos, pensam como os economistas. Já que os economistas pensam racionalmente e os agentes econômicos pensam racionalmente, todos nós pensamos iguais. então nós não somos enganados. Mesmo quem nunca estudou economia, tenta de ver. Se ele foi prejudicado numa tentativa, ele não vai repetir o erro. E aí ele já se antecipa e não vai ficar vulnerável a jamais cometer o mesmo erro. Bom, pegaram essa ideia de expectativa do Roberto Barros, pegou essa ideia de expectativa racional e pegou e fez uma releitura de Ricardo quando o Ricardo dá uma contribuição, uma ideia de financiamento de gastos públicos, ou seja, na área de finanças públicas, e fez essa brilhante aspas raciocínio de que quando o governo vai lançar, vai fazer gasto e vai impor novos tributos, aumentar a arrecadação, aumentando a carga tributária, os contribuintes racionais, ou tem que pagar de imediato, ou racionalmente vão fazer poupança para pagar mais adiante. Então, o resultado que é isso, qualquer política fiscal, evidentemente que estava pensando, debatendo com o keynesianismo, qualquer política fiscal, quando uma grande depressão como a gente vive, que é necessário uma política de retomada de crescimento sustentável da renda e do emprego, ah, não, isso vai fracassar. Por quê? Ah, porque todo mundo sabe que vai aumentar a carga tributária, o setor privado não vai investir em função disso. Essa brilhante ideia mostra e dá margem a gente, como a gente está vendo nessa equipe econômica, ficar diante de uma situação dramática e braços cruzados, pegando o mercado reagir que nunca reage e obsessivamente pensando em ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal, numa grande depressão, coisa que nunca vamos conseguir. não conseguir aumentar a arrecadação fiscal, evidente que, enquanto eles não saem do governo, não vai ter solução. Bom, e aí chegou um autor que eu aprecii muito, é considerado um keynesiano, neoclássico, um neoclássico, mas as ideias dele são influentes até hoje, para mim é o mais brilhante dos neoclássicos, e como descrevi muito sobre eles, tal, tem um caso, talvez, eu vou contar para vocês bem baixinho, mas, para o Luiz Fernando não escutar, não é o João Cicos, não escutar, mas eu já fui convidado para o híbrido da Fundação de Túlio Vargas para dar uma palestra sobre o víxio, muito me honrou, e eles gostaram, eles já tinham convidado, repetindo, você conhece víxio, eles queriam estudar, eles queriam saber por que a taxa de juros no Brasil é tão alta e a poupança é tão baixa, aí eu fiz uma palestra, aí depois eu usei alguns conselhos de víxio, você conhece víxio, assim, tá, vem pagar de novo para a gente. Então, como resumir víxio em três ideias chaves? Evidente, das duas taxas de juros, a taxa de juros de mercado, é visível, efetiva, e a taxa de juros natural, que é hipotética, uma taxa de juros que seria devido à integração do poupança e investimento. Quando as duas combinam, evidente, não existia o conceito, o conceito é de discípulos de víxio, o ex post, ex ante, a escola Estocolma que são discípulos de víxio, mas é nos anos, começa em 1929, na tese do Guiná-Mirnal. A ideia está em antigo, você só constata exposto após os fatos, se as duas taxas estão em distonia ou estão equilibradas. Se estiver equilibrado, não há inflação. Se houver inflação, é por quê? A taxa de crédito, a taxa de juros que, digamos que, é referência para o crédito, está muito baixo, isso provocou uma expansão da demanda monetizada, dada uma oferta agregada, isso provoca um aumento nível geral de preço. E daí, vem um conceito que, aliás, é o título da tese doutorada do Guiná-Mirnal de 1929, chama Equilíbrio Monetário. Esse conceito, esses estão até nos rádios que eu ocultei, ele influenciou, vamos falar claramente, a direita abundantemente. Particularmente, a escola austríaca, mas não só, de von Mises, do Hayek, eles usam muito esse conceito. O próprio Leon Goraz, também, de certa forma, quando tratar a moeda como neutra, ele está implícito essa ideia. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o papel dos bancos, das instituições financeiras, é só canalizar poupança para o investimento. Esse é o papel de intermediário financeiro. E aí, bom, isso foi uma farra para os banqueiros, o papel dos banqueiros são neutras, o bem de faça uma canalização de poupança para os investimentos. Tem muito isso na febre abanja. Porque, alguns tinham até estudado economia, já tinham dois que tinham formação em economia, na GV de São Paulo. Mas, é um prato cheio, eu não me lavo as mãos, eu sou neutro. Bom, o que isso faz? O von Mises dá um argumento muito claro, ele fala assim, o ciclo econômico é provocado por excesso de crédito. Daí, há uma inflação de crédito. Mas, o governo não deve definir. Aliás, para que governo? O Estado deve ser mínimo. E o mercado se autorregula e corrige o problema. Mas, todo o ciclo é devido a excesso de crédito. Porque, os bancos estão canalizando mais do que a poupança exante. Então, isso foi uma condenação, digamos, teórico, conceitual, que se articulou com a velha tradição de condenação dos juros, da usura, que todas as religiões fazem. Ou seja, da religião católica, medieval, e, outro dia, o Papa, consultando os tigres e outros economistas de prestígio, o Papa fez uma condenação novamente dos juros, da financiarização, um texto moderno, mas é a mesma condenação secular. Depois eu fiz um levantamento. Finanças exgânicas condenam, a própria religião judaica condena cobrar juros dos irmãos de sangue. Pode cobrar do juros dos outros, mas dos irmãos de sangue, não. Então, isso é legal, há um preconceito religioso seu respeito. Bom, eu também deixo para a leitura do roteiro que eu enviei todo o mainstream. Porque eu mostro toda a mainstream, essa primeira ideia chave da racionalidade, isso repete, o que vai diferenciando as diferentes correntes, geralmente, a segunda e a terceira ideia chave. Vai mudando o tipo de expectativa, o tipo de flexibilidade de preço, a simetria de informação, se a informação é perfeita ou não, isso que vai mudando as correntes, mas não teremos tempo e vocês são provavelmente que estão cansados de saber isso. Eu quero destacar o aspecto financeiro para usar mais depois. Aí vem o famoso modelo de racionamento de crédito, o Stiglitz, que diz que a informação, a simetria de informações, que foi a motivação do Prêmio Nobel de Economia, que veio junto com os outros, em 2001. Aliás, antes do Daniel Kahneman, que era um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Bom, qual que é as três ideias chaves? Primeiro, como eu disse, a simetria de informações. O que é isso? Bem rapidamente. Esse treinamento que eu faço muito com os alunos. Fugando tal, tal moleque, três ideias. O cara entende, guarda tudo com as três ideias. A ideia, basicamente, é o seguinte, os banqueiros não têm equipe, não é um BDS, não têm possibilidade de conhecer profundamente os diferentes setores de atividade que demandam o crédito. A avaliação de risco é feita em perfil, em crédito escola, com algumas variáveis sociodemográficas. Eu posso até contar uma, ela sumiu, não sei se você está vendo, mas é da Fernanda, que, fato real, na Febraban, que os banqueiros falaram, eu não vou dar mais crédito no Rio Grande do Sul. Era a avaliação de, a avaliação de, e eles ficavam reclamando. Ah, você vai lá em Porto Alegre, tem nos postes pregado, assim, dê um cagote no crédito, sabe? Advogados oferecendo serviços para os tomadores de crédito e não pagarem. A reação dos banqueiros, que eu tenho várias vezes, em São Fernando, eu falo, vamos cortar o Rio Grande do Sul, não vamos conceder crédito, se ele quiser, pegue crédito em bancos públicos. Então, fica uma fama. Eu não vou falar o que eu escutei dos cariocas, que eu penso na avaliação de risco. Ah, carioca! Então, tem diversos para poder. Tem milagre de história. Teve, não é dentro da caixa, que eles esbarraram na avaliação de risco, até o ministro da Fazenda da época, o Pedro Maran, porque eles puseram no perfil do credor ser pagado. Geralmente, não é um bom devedor. Tinha alguns perfis, aí, não passou na avaliação de risco, crédito para o ministro. Isso ficou uma piada. Bom, então é isso, faz um perfil, por não saber fazer uma boa avaliação de risco, ele não distingue muito quem são bons devedores ou maus devedores. e o que vem daí é o seguinte, você me faz, não, eu concedo o crédito, é legal, vejo no meu banco de dados as perdas e aí eu precifico em cada produto qual a perda que eu estou tendo e eu faço os adplentes pagarem pelos inadplentes. Você sabe que a precificação é feita assim, os justos pagam pelos pecadores. então eu ponho no preço, no juros de empréstio a risco de perda. Essa é a grande explicação porque os prédios no Brasil é tão alto e é particularmente o produto cartão de crédito, você sabe, se depois quiser discutir a gente pode pagar porque é uma coisa que as pessoas de maneira muito leve andam, generalizam e não, a gente tem que mudar o modelo de cartão de pagamento. Aí que está o problema. mas eu não vou, senão eu acabo desviando do tema. Bom, se o racionamento se faz via preço, qual a consequência? Se ele aumenta o preço? Os bons credores vão falar assim, esse cara não sabe avaliar meu projeto, ele não merece uma taxa de um caro, eu vou resolver, eu vou fazer um IPO, vou lançar debêntos, pegar dinheiro no exterior, não vou recorrer a esse crédito muito caro. e aí eles acabam ficando com maus clientes e os maus clientes com uma má situação provavelmente já pegando refinanciamento incorrem projetos com maior risco. Então, a partir da seleção adversa chega o risco moral, que é pegar dinheiro dos terceiros e aumentar o grau de risco se aventurando em especulações, em projetos com dificuldade de retorno. Solução para isso é sair do racionamento capitalista e ir para o racionamento socialista. Isso aí é a expressão minha, evidentemente não é do Stiglitz. Eu falo, racionamento capitalista é via preço. Eu faço um preço caro, quem é rico paga, ele leva. Racionamento socialista é via fila, quem chegar primeiro ele leva. ou seja, via quantidade. Então, a lógica do racionamento de crédito é isso, eu vou racionar o volume de crédito concedido. Como? Tem que aperfeiçoar o modelo de risco, mas eu não vou evitar dar crédito. Esse é o modelo de racionamento de crédito. Depois nós vamos poder discutir se é realista ou não. Eu agora, hoje, no início da tarde, aí eu falei, pô, eu esqueci de citar o Hilfson e o Robson. Eles têm uma contribuição histórica relevante para a história, principalmente para quem tem uma formação como eu que tive, uma formação marxista. O Hilfson foi o primeiro cara, porque o livro 3 do Capital ninguém ganha. Eu ganhei na dissertação de mestrado que eu estava fazendo sobre bancos. Mas, realmente, ninguém discute, não escolhe nem nada sobre o dinheiro. Fica lá no capítulo que aparece. Tem um capítulo sobre o Bolsa de Valores no finalzinho do livro 3 do Capital. Mas, se ninguém enxerga lá. Bom, e o Hilfson dá uma contribuição que são essas ideias básicas, a ideia do capital financeiro. E o que eu acho muito curioso quando confrontando os dois, o Hilfson e o Hilfson, primeiro, até quando eu coloquei a data do nascimento, eu falei, pô, eu tinha um curioso, morreu um ano depois. O Hilfson, um ano depois, embora o Hilfson fosse mais velho. Mas, confrontando os dois livros, é interessante que um foca norte-americano, na era dos barões-ladrões, e foca numa economia mais de mercado de capitais, mercado de ações, economia de mercado de câmbio. e o Hilfson, alemão, foca no Banco Universal, na economia de endividamento bancário-privado, que é o único caso, tanto um como o outro. Esse é um ponto que eu gosto de salientar. O Jasmann, diz, mas vamos falar, ele faz essa tipologia, e é interessante porque a economia de banco, de endividamento bancário-privado, é só na Alemanha, o Banco Universal. Depois finalizou, mas historicamente começa na Alemanha, e a economia típica do mercado de capitais é nos Estados Unidos. Também depois tem Bolsa em outros lugares, mas centralizou a Bolsa Nova York e todos os negócios, todas as grandes empresas no mundo, são cotadas na Bolsa Nova York também. Então, é uma coisa muito especifica, tem muito a ver com a história, com as instituições que é no lugar. Você só explica por que a economia norte-americana é forte na parte do mercado de capitais, se você entender a história bancária norte-americana, nos anos do século XIX. Talvez você já tenha vindo, eu fiz uma tradução de um clássicos sobre esse debate, um livro de 1830, por aí, eu tive acesso, gostei muito e fiz uma tradução, se quiser depois eu mando para vocês. E mostra isso, por que não tinha banco central, por que os bancos eram individualizados, por que cada estado que emitia a sua nota bancária. É um debate que você não está vendo hoje com a moeda digital, por exemplo, em termos dos grandes princípios. Mas o fato que nasce a economia de mercado de capitais e eles têm essas ideias. Na fase de industrialização pesada, ele mostra perfeitamente, os grandes capitais mesmo, as finanças pessoais já não dão suporte, então eles precisam de apoio. E aí eles resolvem se associar com vendendo ações, que a gente chama hoje até para o varejo, sabe? Para a pequena burguesia que tinha, normalmente, riqueza rural, mas já tinha capacidade de uma distribuição de riqueza muito melhor do que em outros países, então tinha capacidade já de comprar ações. E aí surge um mito da democracia do capital, que alguns chamam, Berlimins, porém, chama capitalismo coletivo, por causa dos fundos de pensão de capital de origem trabalhista. E agora recente, um livro do pessoal, professores do Chicago, chamado Capitalismo do Povo. Isso é muito forte na ideologia dos liberais norte-americanos. Muitos até com a relação sem a esquerda, liberais no sentido americano. O importante é defender a comunidade. E não, aqui é a crítica do Robson, não os financistas, os capitalistas, a oligarquia financeira. E agora a sociedade dos executivos. Quem vai mostrando, e o Robson usa essa expressão que é muito curiosa, proletariado dos grandes capitalistas. São os pequenos capitalistas na bolsa de valores. Ele fala, os grandes capitalistas manipulam informações através, inclusive, da imprensa e acabam manipulando as cotações, as altas, as baixas. E os outsiders perdem, ficam com o mico preto porque os insiders, os profissionais saíram antes. Então, são ideias ainda, digamos, permanentes essa visão do nível de 1894, ou seja, a desnavigada do século. E outro ponto que é muito interessante, que está muito presente no Brasil, e esse debate agora, que eu vou mais adiante apresentar, é o debate entre os pequenos capitalistas se arriscando de bolsa, que é capitalista aspa, jovens, início de carreira profissional, e os tradicionais, mais conservadores, da renda fixa, que são os carregadores de dívida pública. Isso vem de longe. Bom, deixa eu andar mais rápido aqui. Rilfener. A ideia do capital financeiro, que é a junção do capital bancário com o capital industrial. Por que não deu no Brasil isso? Essa é uma pergunta que sempre me fizeram, a própria Conceição Tavares, minha professora, minha amiga, minha metora, que eu chamo, mais do que professor, minha inspiradora. ela me perguntava isso e eu fiz uma pesquisa em 1995, tendo conador da Luciana Coutinho, eu entrevistei todos os banqueiros. E o Luciano até acompanhava e tal, alguns contatos eu que fiz, e aí foi ficando claro para mim. Nessa pesquisa, ficou muito claro e os banqueiros, minha vez, tipo, são os grandes banqueiros, confirmaram que não tinha interesse. quando eu entrevistei o cara do Itaúsa, ele falou assim, não, crédito do Itaú é muito caro, eu quero pegar crédito de um BNDES. Mas, não sei lá, as holdes, do Brades, a história era outra, a narrativa era outra. O Brades falou assim, não, nós tínhamos, nós tínhamos medo da estrela vermelha, isso é em 89, o risco do Lula ganhar. Ele ia estatizar o sistema de nascer, então nós começamos a diversificar o capital. E aí, a gente sabe que na legislação brasileira, se você tiver mais de 10% das ações, você não pode conceder crédito para a empresa, porque você vai ter conflito de interesse. E, de fato, isso existia até 64. Os grandes banqueiros, eles pegavam o dinheiro de terceiros para usar nas próprias empresas. Se quebrasse, o problema é o dinheiro de terceiros, sabe? E isso foi proibido. Então, isso impediu o capital financeiro, a ideia de capital financeiro, agarrou, dançou, sabe? Os bancos, os falam assim, se eu associar com a indústria, ele deixa de ser meu cliente. Então, o Bradesco fala assim, eu estou associando, por quê? Eu quero ter um assento lá no conselho de administração, muitas vezes eu fico com 10%, eles me põem no assento, eu acompanho os negócios e ele me mantém ainda como credor. Então, é um ponto interessante e essa particularidade brasileira, que impediu a história de capital financeiro. Tem a solução que o próprio Itaúsa, que o Itaúsa tornou-se o maior grupo da América Latina e a holding dele é grupo nessa área financeira. A holding dele tem, Brásco, acho que eles estão vendendo cada vez mais, já teve o Itautec, do Itautec, não sei o quê, a gente só sabia tudo. Tem o da Química, Helio Queiroz, uma coisa assim. Foi vendendo, mas eles têm uma central e o braço financeiro na época, eu pesquisava 75%, a Itaú está 80%, o Itaú se transformou no maior banco de ativos no Brasil, superou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil maior em volume de depósito e a Caixa maior em crédito. Então, agora tem três líderes no sistema bancário brasileiro. Rapidamente, Schumpeter, qual que é a importância e qual que a gente pode deixar para o debate? O primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é isso. São três ideias básicas do Schumpeter, você sabe, empreendedorismo, destruição criadora, o nome mais moderno, inovação disruptiva e crédito, farto e bagato. Dinheiro, farto e bagato. Para a Bancagem Financeira. Então, ele tinha essa visão do crédito integrado ao sistema. Por isso que ele é um grande pensador, eu diria que eleitura obrigatória. Mas, um debate muito interessante, meus colegas chumpeterianos talvez não apreciem tanto, mas eu gosto de provocar, falar assim, olha, os empreendedores, na visão do Schumpeter, eram os banqueiros. Eles que julgavam, em última instância, os negócios. Eles eram capazes de mobilizar capital, avaliar projetos, administrar risco, monitorar os administradores, fazer bons negócios, redirecionar recursos dos velhos para novos canais. Está descrevendo o banqueiro. Os grandes banqueiros. Óbvio que eles ficam incomodados, achetam-se no banco, não gostam que eu fale isso, provavelmente. Mas, honestidade intelectual me obriga. Outro autor que eu acho imprecidível, é uma grande descoberta, até mais recente, eu acho, do que provavelmente quando lançou o livro. O livro dele é de 1944, do Polanyi, Grande Transformação. E é um livro, não é muito grande, é uma obra única e muito atual. Por quê? No fundo, ele está, a Van Garek, ele está fazendo a crítica do Neo-Guibergarismo. Ele, o André, levantou a mão. Não, não, perdão, fica à vontade. É a coisinha com o Juliano. Desculpa. Eu pensei que ele ia protestar contra... Jamais. Os banqueiros, falar que os banqueiros são empreendedores. Ou protestar contra o Polanyi, daí é sacanagem. O Polanyi, o que é genial nele, que eu falei, a crítica, o neoliberalismo que ele faz, a banca elétrica, é que ele mostra, ao longo da história do capitalismo, em séculos anóveis, 20, que quando o mercado tentou se desencrustrar, e usar essa palavra, da sociedade, deu problema. Ou deu guerras, ou deu grandes depressões. Ou seja, nada tão atual como agora. Desde, a gente pode pagar guerra em termos metafólicos, a guerra fria, tecnológica, agora, Estados Unidos, da China e tal, mas, grandes depressões, como é o caso do Brasil. Uma equipe fica inerte, acha que o mercado se autorregula e a sociedade tem que subordinar o mercado. Aí, ele fala, isso é um equívoco total. A economia não pode ser autônoma em relação à sociedade. E defende os seus argumentos, não vou explorar aqui, mas, eu acho uma leitura politicamente correta e desejada no momento atual. Ilustra muito. Chegamos ao Careca. Eu lembrei do Careca e o Careca eu coloquei depois. Eu falei, pô, vou falar baixinho também para o Luiz Fernando não escutar. Meu coração está mais para o Careca do que para o Keynes. Me considero, eu, na verdade, os rótulos, para mim, eu acho que um economista bom tem que ser plural. Não pode ser sectário e dogmático. Então, mas eu sempre apreciei mais o Careca e a teoria de determinantes investimentos do Careca que eu acho superior ao do Keynes. E aí tem três ideias-chave, uma quarta, digamos, uma pênis, mas é importantíssimo. E a primeira tem a ver justamente com o que nós vamos explorar, que é a acumulação interna das firmas, o primeiro determinante do investimento. Ele chama poupança bruta, é um conceito que o nosso pós-canismão não gostou muito. Mas é uma ideia de dar tantos reservas para a depreciação como uma ideia que tem que reter lucros para fazer autofinanciamento, ou seja, não distribuir dividendos, reter lucros para fazer financiamento. Depois a gente vai usar essa ideia. Se não fizer isso, o autofinanciamento, tem que ser o financiamento externo. Externo é empresa, significa dinheiro vindo de fora. Como é, economia aberta pode ser dinheiro até do exterior. mas um fundo faz agravancagem financeira, é um conceito que também logo adiante eu vou apresentar. Ou, se não recorrer ao endividamento, a IPO, oferta inicial, oferta pública de ações, ou se já é uma empresa aberta, pode fazer subscrição para os seus acionistas atuais antes de lançar novas ações. investimentos. É uma ideia super relevante. Aí, ele é o princípio do risco crescente e tal. E o que é interessante? Ele coloca dois outros elementos. O ritmo de venda, lucros esperados, fundamental como determinante investimento. Ver se o novo o lucro do novo capital, se o lucro não aumentar com o novo capital, isso está errado. Isso vai desestimular o investimento. Se você investiu, colocou o novo capital e não aumentou o lucro, isso é uma menor rentabilidade e vai desestimular. E outra é comum com quem diz isso, a grande ociosidade da capacidade produtiva que ninguém, todo mundo sabe, só não sabe quem vê o pênis três vezes em inglês. Por quê? Com grande capacidade produtiva ociosa, ninguém investe, o Estado que está investindo nesse lugar. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse ponto aqui, que o Careca diz explicitamente porque ele não coloca juros diretamente como determinante direto do investimento. E ele argumenta isso, não, o juros de referência seria o longo prazo, seria referência em títulos de vida pública, como custo de oportunidade. E esse não tem oscilação cítrica que combine com que tenha correlação, para pagar você até correlação, não combinar. com a evolução cíclica do investimento. Então ele não acha um determinante em primeira instância, digamos, ele não usa expressão naturalmente em primeira instância. Mas a gente pode falar que, no grau de endividamento das empresas, é evidente que o custo do financiamento via juros afeta. Então, diretamente afeta. Bom, e outro, chamado D, da equação de determinante do Carec, são as inovações. coisa em comum com o Schumpeter, e é fundamental. Atualização tecnológica, para não ficar obsoleto, incentivo ao investimento. Além dos fatores sócio-demográficos, o Brasil teve bônus demográfico, que era uma boa fase de vestir. Só que, a partir de 2015, voltou a velha matriz neoliberal e o Sifo. Bom, citar o Carec, não citar o... que é uma palestra, depois foi transformado em artigo, mas foi o original, foi uma palestra em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, que faz o aspecto político, pleno emprego, e tem várias ideias. Inclusive, eu usei uma interpretação do golpe econômico. No Brasil, eu falei, golpe econômico, locaute ou nocaute. Na verdade, não foi ou. Locaute e nocaute da economia brasileira. E aí eu mostrasse a queixa que desde o início do primeiro mandato do governo Dilma, já tinha a professora da PULP, que pode citar, que são muitos conhecidos, por exemplo, o Baixa, fala, ah, isso está em plano emprego. Não tem mais que incentivar investimento. Então, a velha retórica é reacionária. Sempre que você vai fazer coisas progressivas, você fala, ah, isso vai piorar. Ah, isso vai piorar. Agora, o Algan Summers falou isso em relação ao plano baixo. Ah, isso não vai melhorar. Tudo que sai da ordem conservadora usa o argumento retórico, que vai dar problema, vai dar inflação e tal. Bom, uma ideia que eu quero destaquei aqui em vermelho, para a gente lembrar, porque tem a ver com complexidade, é a ideia que é muito interessante, assim, que quando você vê esse sistema complexo, nunca existe pleno emprego. por quê? Aí é uma questão de lógica. Porque se o setor de bens intermediários chega ao pleno emprego, eles são fornecedores de produtores de bens finais. Pode ser bens de capital, bens de consumo, do gato, não do gato. Ou seja, provavelmente, esses ficarão sem matéria-prima e ficarão com capacidade ociosa. Então, se você não tem uma economia plenamente aberta, ou então não tem capacidade de importação, não tem reservas, não tem como sair dessa radia. Você nunca chegará ao pleno emprego. Então, esse argumento, se o pleno emprego vai dar inflação, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Na verdade, por boa política ou não, eu vou mostrar mais diante, faz um critério setorial. Você tem que saber qual setor está com ponto de estrangulamento e favorecer anpassando aqui na minha releitura, vocês perceberam, não é, João Sincos? O coisa que a gente está vendo agora. Nessa última pesquisa deu isso. Um 49% de apoio entre os empresários, 49% ainda apoia o Bolsonaro. E apoia o Lula 25%, acho que deu isso. Tem mais um quarto ainda que está em cima do muro esperando a candidatura de centro. mas é uma longa tradição. Essa ideia de o pavor da quebra da disciplina das fábricas, um partido de origem trabalhista, social-democrata, não está falando de comunista nem nada, isso aí é um fantasma. Mas eles preferem não obter o lucro do pleno emprego, mas manter os trabalhadores sem um poder de barganha sindical ou político, isso para eles é um pavor. Se dispõe até a apoiar o nazifascismo, é o que o Galek estava vendo. Uma economia de guerra, com o nazifascismo não há risco. Aí não há um novo governo. Nazifascismo não há. Como quem usa a expressão e fala assim, com democracia, você não sabe quem vai ser o próximo governo. com o nazifascismo não existirá um novo governo. E é um drama que você vê que não é afastado na história. Coisas que a gente achava que tinham sido mortas, enterradas, estavam voltando. Então temos que reer esses grandes autores. Keynes, eu preciso pagar alguma coisa, gente? Não, vocês já estão por aqui, só escuta Keynes, Keynes, Keynes. Os envolvadores do Keynes, os pós-rezenas envolvadores do Keynes. O que eu vou resgatar se a releitura do Keynes que o ano passado permitiu? Que a experiência vivenciada, e não a experiência livresca de ver sobre o passado, mas vivenciar uma grande depressão, o que a gente viu? O que chamou atenção assim diferente? Eu vou como provocação para o debate. Por exemplo, juros baixos em termos reais até negativos? É evidente, muita gente, vocês já sabiam disso, mas o jornalista certamente não sabe, muitos economistas não. Existe uma simetria. A gente fica criticando os juros altos, mas quando o juros está baixo, os juros altos impede o crédito, mas os juros baixos não incentivam o crédito. Esse que é o ponto. Você tem que ter outros determinantes do investimento. Só juros baixos pode ter. Com excesso de capacidade sociosa, não há decisão de investimento. Então, esse é um ponto interessante. interessante. Mas o papel do crédito é fundamental como que eles pagam. Você não está amarrado a uma poupança prévia nem nada. A pressão de gastos tem a ver com o fluxo de renda recebido, que vive ao saldo, tem a ver com o seu estoque de riqueza, você pode gastar, retirar a briga da riqueza, e com crédito. Então, você não está amarrado pelo passado. Isso é fundamental que os pré-penesianos com uma equipe econômica atual, o Ador, o Ador, o Isidara e o Itzer, não respeitam essa ideia. Bom, e outra ideia que eu acho muito interessante também para a gente debater, isso, o Fernando, é sempre os fós-presidentes destacaram muito a madriga de riqueza. Eu tive polêmicas com meus amigos, com o Fernando Cardin, que é um grande amigo meu, é uma perda enorme, eu sempre achei melhor, existem pelo menos as três teorias de desemprego no teor geral. O que eu acho é a melhor e a mais simples. Qual que é a mais simples? E a mais convincente e a mais realista. Decisões de gasto de investimento têm nada a ver com decisões de quem demanda emprego. Quer dizer, quem oferta, oferece emprego, toma decisão de gasto de investimento por outros motivos. Nenhum é motivo de empregar a gente. E a busca de emprego tem a vida evidente com fatores demográficos, crescimento da população, mas capacitação educacional, profissional, coisa que nós vamos, estamos já vivendo na quarta revolução tecnológica. Vai ter um desemprego tecnológico massivo por falta de capacitação com a economia digital. Bom, deixa eu ver logo aqui. E o que que aconteceu? Não só nos Estados Unidos, na Europa, no mundo ocidental e no Brasil aconteceu, vou mostrar os dados. A chamada armadilha de liquidez deveria ser renomeada para armadilha de poupança. todos constataram, registraram o aumento de poupança. Por quê? Corte dos gastos. Nesse caso, é poupança mesmo. Eu sempre fui avesso ao conselho de poupança, eu falava meus alunos, joga na gata de lixo da história do pensamento econômico. Mas no ano passado, eu vi poupança. Eu fiz poupança. Por quê? Não gastei. Meu cartão de crédito despencou. Os gastos não saem de casa. Não tem restaurante, não tem nada, não tem nenhum gasto, principalmente um gasto muito pouco. Então, o que é a ideia provocativa? Os juros baixos, você não vai investir com juros baixos, não tem incentivo para investir em renda fixa, com juros tão baixos. Eu já sou velho para ir para a renda vagar. Quem tem muito a perder não vai se arriscar. Então, o que foi feito em todos os lugares? Constatou-se aumento de poupança. No caso do Brasil, não foi nem em fundo de investimento, foi em CDB. Depósito, CDB, depósito a prazo, foi de R$ 1,1 trilhão antes da pandemia para R$ 1,750 trilhão no final do ano. Eu esqueci de ver quando está agora, no primeiro trimestre. Mas assim, depósito a prazo. Com juros, o quê? 2%. 100% do CDI. Esperando os bons tempos. O que as pessoas fizeram? Acabou sendo o meu caso também de muitos, provavelmente de vocês. O que vai substituir os juros é renda do trabalho. O que eu estou gastando menos foi investindo. Então, aumentou muito a capitalização não foi a capitalização pelos juros, foi o aumento de reservas financeiras pelos menores gastos. estritamente poupança, conceito de poupança. Bom, esse é um ponto que fica para o debate. Eu acho interessante o laboratório do ano passado. O outro é a renda básica da cidadania. Também ficou claro com a necessidade da assistência social. quem tem maior profissão a consumir, quem se desce muito bem, são a camada mais baixa renda. Então, no momento que os de alta renda estavam poupando, não gastavam, não adianta injetar dinheiro para os ricos. E o que eu falo, no Brasil, 10% ganha acima de 5 mil. São os que têm formação universitária. Ganha acima de 5, sai a resminha, já é 10% mais rico no Brasil. Bom, e nos Estados Unidos também é a mesma coisa, você sabe, né? 10% poupa, 90% consome financiado por essa poupança. Tem um livro que foi escrito sobre isso. Exatamente sobre isso. E agora, o debate é o seguinte, é fazer uma renda básica da cidadania. Isso é um nome no Brasil, já existe um projeto de lei para isso, só que não é implementado. Universalizar a renda básica. Mas se discute fazer isso, renda básica universal. Por quê? Por causa do desemprego tecnológico, as big stacks têm que ser tributadas, acabar com o pagamento fiscal, para o plano Biden, e tributar os ricos também, a fuga de poupança e tal. Desculpe, a fuga do tributo, a sonegação fiscal. Perseguir para os ricos pagarem o quê? Essa renda básica de quem está sofrendo com desemprego tecnológico e não vai ser superado tão cedo. Eu tive uma entrevista do Stiglitz, foi do Stiglitz. Ele discorde, criticou o Galo Sam, mas ele discorde dessa tese da renda básica. Ele acha que tem capacidade de fazer investimento e dar emprego. Evidente que no momento é totalmente excepcional, não sei se vocês viram, está falando, as empresas já estão começando até a pagar salários mais altos para conseguir empregados. As pessoas nos Estados Unidos estão com a renda básica, ficar com esse salário e eu não aceito mais o emprego. Então, está vendo queixa, já estão falhando em importar trabalhadores. Do México, não, também não exagero, mas do Canadá. Então, é o discorde. Minsk, também não é preciso falhar. Decisão de portfólio, grau de fragilidade financeira, modelo de dois preços. Provavelmente, vocês concordam comigo, como pós-kenesiano e para mim é o maior pós-kenesiano e o cara que deu a maior contribuição para a interpretação da crise de 2008. Até o mainstream foi eu, o Minsk é o grande autor, eu acho, pós-kenesiano, a maior contribuição e impressionante como é fácil, você pega os conceitos básicos, é fácil ensinar e muito útil. Esse modelo de dois preços é genial, é uma coisa simples. você compagar preço de construir um novo, o preço do comprar o existente e ver que ele varia ao longo do tempo, isso é fundamental para a economia da complexidade, que é o termo dinâmico, como vai variando de acordo com a fase do ciclo, impulsiona o investimento ou não. Se os ativos, depois de uma bolha de ativos, eles explodem, desinflacionam e fica mais barato o existente, você não vai construir o novo. Então, não há investimento. Então, são ideias, didáticas e tal. E fora, isso aqui que é crucial, eu acho que é uma marca que vai tornar um autor clássico, já está tomando, ele já morreu e as pessoas continuam vendo que é ser o grande teórico dos passivos. Passivos, não com a notação sexual, como sempre existe, mas que todos, até o Kenz, sempre estudavam mais, como estava na economia de mercado de capitais, a seleção da carteira de ativos, de portfólio. e ele dá um olhar assim, como financiar essa carteira, como adquirir essa carteira. Então, fundamental a leitura do Minsk, que é um grande autor. Dito isso, vamos encerrar essa parte resumindo as duas principais teorias de finanças. a que existiu, desde 1952, sempre dominou, eu pus em 2002 um marco que foi quando foi o Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia. Era o Finanças Racionais. Isso significa que Finanças Racionais está na rata de lixo do HPE? Evidentemente que não, porque são ideias racionais. É sair do equívoco, achar que todo mundo pensa igual ao economista. Mas o economista que tem aquela metáfora do homo econômicos, acha que todos pensam como eles. E aí, tem ideias que todos especialistas têm que conhecer e são ideias que funcionam em certas circunstâncias. Essa não, essa em termos absurdos. Essa aqui é matemática. Fluxo de caixa é descontado. O que é? Tempo é dinheiro. Evidente, hoje o dinheiro na mão vale mais que o dinheiro voando no futuro. Então, você precifica isso. Você tem que fazer o desconto, descontar o custo de oportunidade de acordo com o SELIC, no caso do Brasil, uma taxa de juros de mercado esperada para o futuro. Você desconta e aí você toma decisões de investimento. Os fluxos de caixa futuros, você traz tudo para o presente, compaga o investimento e toma a decisão do investimento. Essa ideia ainda permanece. Eu fiz negócios quando estava na caixa com base nessa ideia. Diversificação de portfólio é uma ideia também de consenso comum, não colocar todos os ovos na mesma cesta, apesar que os especuladores profissionais não, compre só três ovos e tome conta da cesta. Não deixe ela cair. não espalhe dinheiro, não. Quando ganhar, vai ganhar pouco e vai perder em outros lugares. Então não vai compensar. Se você quer ganhar dinheiro, tem que especular, correr risco. Mas é a ideia do portfólio e a outra é a eficiência do mercado. Você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Por isso que eu tenho que andar rápido porque daqui a pouco eu não me engano mais. qualquer ideia da eficiência do mercado, as informações estão disponíveis para todos. Não existe inside information, é proibido, é legal. Então estão disponíveis para todos. Então os investidores, os agentes têm que descobrir o conteúdo da próxima notícia. Se é positivo ou negativo para a cotação das ações. E como isso é uma adivinhação, vem com um handle walk, caminho aleatório, você não tem certeza, então é melhor acompanhar o mercado do que tentar superar sempre o mercado com base em informações de adivinhação. Então são ideias, são racionais, são práticas. Essa ideia, por exemplo, o que você deduz? Ah, vou investindo no índice de preço representativo da Bolsa de Valores. Não é ETF, é a representativa do Ibovespa, por exemplo. Não vou tentar comprar ações para ganhar mais com o mercado. É uma ideia prática, é uma visão, digamos, conservadora da finança. Finanças comportamentais também, a minha praia, desde que eu voltei da caixa, eu resolvi estudar isso, porque eu não tinha a menor ideia do que era finanças comportamentais que tinha dado o Nobel de Economia. Aí eu mergulguei nisso, dei vários cursos. Então é que quebra, é a primeira vez que quebra o princípio da racionalidade. Até os heterodoxos adotavam a ideia que nem qualquer... eu venho conversando com o Mário Poz, a gente trocando ideia nisso. A gente fala, como os heterodoxos adotam isso? Ah, ele falava, no caso, de engenheiro, o seguinte, ninguém é suicida econômico, ninguém vai se prejudicar. Se a pessoa é louca, não há como fazer a teoria. Então, a teoria tem que ser racional. Eu ia comentar o argumento, eu achava muito interessante. mas aí, com a descoberta da neurociência, se descobriu que não, todo ser humano de próximo é louco. E os animais humanos erram uma vez e repetem erro. Essa que é a grande sacada. Então, os finanças comunitários fazem um levantamento dos viés e o risco. Eu, no meu curso, eu já... eu tenho assim um acronom, como se chama? mnemônico para lembrar os viés e o risco principais. Eu já fiz levantamento de 52 erros de pensamento. Aí, eu organizei do passado, do futuro, do presente, como são os erros de... os maus argumentos e os erros de decisões recorrentes. Eu dou isso no curso de finanças complementares. Atualmente, eu estou oferecendo essa despida. Outra é dependência da forma. O que é dependência da forma? a ideia do enquadramento mental. Dependendo da sua circunstância, da sua emoção, da maneira que a notícia é passada, com o mesmo conteúdo você reage de forma diferente. Ou seja, a reação é muito maior. E você tomar decisão financeira é extremamente estressante. Você ganha renda do trabalho, esforça feito um cão, trabalha feito um louco. Na hora que você vai assim arriscar, tem um grande estresse. e o último é criticando a eficiência do mercado, falando que o mercado é ineficiente. Quando surge bolha de ativos, tudo desvaloriza a inflação de ativos. E aí, não há arbitragem, não há racionalidade que vai reconverter o equilíbrio de acordo com os fundamentos. Então, são ideias muito pertinentes, meu Deus, eu gosto dessa linha de análise. mas recentemente você sabe que o papel da ciência é sempre questionar as hipóteses. E eu tenho questionado, até eu traduzi um livro bem recente, Finanças Comportamentais, um resumo, não traduzi o livro todo, fiz um resumo das principais ideias. E eu fiquei, ele, naturalmente, norte-americano, e eu fiquei assim, essas ideias servem muito para uma economia de mercado de capitais. Mas para a economia de endividamento, público, renda fixa, pouco custo serve. Tem que ser, temos que adequar a um ambiente. Então, eu tenho feito essa crítica, assim, mentalmente. Eu escrevi, tal, um pouco, mostrei essas diferenças. Eu falei, para depositante de poupança, essas ideias servem? Pagam a finança dos trabalhadores e não dos capitalistas, mesmo dos pequenos capitalistas, essas ideias servem? Então, nós temos que sempre questionar as ideias. Acabei, nossa, desculpe o tempo, eu começo a contar histórico, mas agora é mais rápido. Tem que dar um tempo ainda? Dá, André? Claro, você tem todo o tempo. Tá. Agora que eu cheguei no método de análise. Agora eu cheguei no método de análise, é o ponto de ruptura. Agora que vai começar a ficar emocionante. O que eu falei até agora vocês sabem de cor e salteado. Qual que é o ponto de ruptura? É a ruptura com o método cartesiano. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente pensa do mesmo jeito há mais de quatro séculos, desde o Descartes. Que é como? Dividir um problema em partes, é aí fazer um reducionismo, o objetivo vis-generalista, a ideia mais abstrata serve para todos os tempos e todos os lugares, não precisa contextualização, e o dualismo simplógico, a praga que comete as redes de ódio, as redes sociais até hoje. Reduzir o mundo a uma luta binária. é essa visão do mundo que é a visão horícita da complexidade sistêmica tenta superar, aí não é superar não, tenta ultrapassar mesmo, deixar isso para o passado. O argumento que eu uso é o seguinte, e isso foi uma palestra lá no COFECOM em Brasília, o convidado eu fiz uma palestra sobre esse tema, e esses gatos eu achei bonitinho e o mantivo muito educativo, não é, Fernanda? Você vê o que é um homem de negócio, vê uma maçã caindo, cria a Apple. Bom, a ideia é assim, usando um negócio de complexidade, o economista tem um complexo de inferioridade, ele almejava ter um status de cientista. Aí eu vi, ah, não, cientistas são ciências de laboratório, o pessoal da ciência exata e tal. Ciência é física, né, então temos que pensar igual os físicos. Aí eles pensavam o quê? Através da Inés, análise grafista de bolsa dos valores, típica, né, da força da Inés, dinâmica, ação de massa, peso, concentração, ação e reação com palha de força. Ofertante e demandante. Oferta e demanda. Pronto. Já temos tudo que precisava para pensar o mundo econômico. E a economia passou a ser visto como um sistema mecânico de equilíbrio pendular, que reconverte periodicamente em equilíbrio estável. Via que basta os preços relativos funcionarem. Competição perfeita, moeda neutra, o leão valroseano cuida disso, a gente não precisamos trabalhar igual o Guedes e companhia. Cruzamos o braço e o mercado resolve. Muito bem. Então, esse que é o desafio, superar o mecanismo de mercado e colocar em seu lugar o organismo de mercado. E a metáfora é essa. Nós teríamos tido sorte se o Newton, em vez de ver a queda da maçã, se espirar e descobrir a lei da gravidade, se ele tivesse observado de baixo para cima o crescimento das maçãs. aí ele teria quase antecipado o Darf por mais de um século, quase dois séculos. E aí, talvez, ele inspirasse o economista, o sete antista, como os biólogos revolucionistas, como os da Vinicius. Pensar a economia como um componente de um complexo sistema adaptativo, composto de seres humanos, instituições, todos interdependentes e um mundo vivo e dinâmico. essa que é a minha etapa. Vamos falar também o seguinte, a economia, digamos, foi newtoniana até o fim do século XX. Já é a hora de a gente chegar ao século XX. Se tornar, se inspirar na teoria da relatividade. Então, tanto o Davinís como a teoria da relatividade do Einstein, são, é um relacionismo. São ver, verifica como os componentes de um conjunto interagem entre si e, através das interações, emergem configurações. Você sabe que a metáfora mais usada, muito assim, metáfora biológica. Veja um carduno, movimento um carduno, dever de casa. veja o ganhador, o documentário ganhador do Oscar desse ano, professor Polvo. Eu falo assim, a minha filha, que é o diretor de cinema, é insuportável. É muito importante, só que você tem que ver assim, 20 minutos, 20 minutos, minutos, porque senão é jogo. Mas é muito bom e é muito bonito. É muito bom porque é totalmente inovador, totalmente científico, sem descoberta. Mas aí você vai ver a inteligência do Polvo, dos peixes, dos movimentos. É esse tipo de metáfora que a gente quer usar para analisar o mundo. Como o mundo era analisado? Eu fiz uma lista que dava dois esgados com letrinha pequena. Eu cortei, deixei só o que tem a ver com o nosso assunto. É assim, entre o bom e o mal, o manequismo. Mas eu vou tratar aqui, Estado ou mercado? Trabalhadores versus capitalistas. Nós contra eles. Isso é uma retórica fortíssima. Nós, pobre, contra eles, ricos. Público não bancário versus banqueiros. Sendo que todos nós somos participantes do sistema bancário. Mercado financeiro versus mercado de capitais. Então a gente pensa o mundo de forma antagônica, binária. Isso é catrexianismo. Chama lógica clássica binária, onde o terceiro está excluído. Então o exercício que eu fiz uma manhã, domingo, fiquei fazendo uma lista de tudo que é binária e pôr no contraponto. Então, por exemplo, entre o Estado e o mercado existe a comunidade. Isso, os IBGEs norte-americanos têm perfeitamente essa ideia. Que os IBGEs, que a comunidade deve prevalecer sobre o conluio entre o Estado e as corporações. A comunidade que tem que ser atendida. É uma visão que no Brasil não se pensa muito. entre a classe, evidentemente, entre a luta de classe, uma visão marxista muito reducionista, porque emergiu uma classe média universitária e não dá mais com trabalhadores intelectuais falando nós, pobres, contra eles, ricos. Então, menos, menos. Eu tenho usado uma análise sociológica, transficação social, a categoria de castas, natureza ocupacional, que sempre foi usada ao longo da história da humanidade. Foi uma das influências do curso de cinema, estudando a história da Índia e tal. Recomendo, para quem não se convenceu disso, um livro foi lançado no final do ano passado e foi um debate que tive. Participei com a Líria Chuaz e eu perguntei, Líria, você acha que a história do Brasil deve ser reinterpretada à luz das castas? Porque eu fiz isso, de um livro chamado Complexidade Brasileira, analisando as instituições das castas, como esse todo. E ela concordou. E ela falou, acabou de ser lançado nos Estados Unidos um livro que eu li, magnífico, fantástico, eu recomendo. E eu consegui baixar o livro e traduzir uma parte e a boa notícia é que a Zahar mais lançou esse mês, porque a P.O.I. traduziu um capítulo dele lançando, interpretando como a ideia de castas norte-americanas na legislação influenciou o nazismo alemão, até a perseguição dos judeus através da legislação preconceituosa contra os negros. É muito bom o livro, essa autora é super premiada, é um livro que eu recomendo fortemente. Bom, se já leram aqui, eu não vou precisar explicar mais do que é o binarismo saindo para o terceiro incluído. E aí, essa nova visão metodológica, a gente busca transdisciplinaridade, transpor as fronteiras integradas, transpor as fronteiras de disciplinas, onde há uma divisão do trabalho rígido, um não entra na área de outro, não, a gente está querendo criar o novo, misturar para transdisciplinar. Eu tive a vontade de participar de um seminário remoto na Universidade de Lisboa sobre isso, me convidar, e tinha gente na Europa toda, é isso que está se discutindo. Na Europa, isso foi no segundo semestre do ano passado, se não me engano. Bom, e aí tem três pilares desse pensamento importante. Diferentes níveis de realidade, que eu vou explicar em seguida, essa ideia de ser incluído e a complexidade. O que é diferentes níveis de realidade? Eu vou falar bem rapidamente. Existe, não vou me estender não, vou falar. Três realidades. Existe, uma chamada objetiva, outra consensual e outra pessoal. O que é realidade objetiva? É o concreto, dado, independente de crença. E aí eu acrescentei assim, como objetos sólidos. Aí pensando até no modelo dois preços do Mísica, ativos, existentes e construídos. Isso é uma coisa sólida. Quanto vale uma casa, quanto vale um prédio, quanto vale um automóvel. São objetos sólidos. Os objetos são a realidade objetiva. Fenômenos naturais, desde a física. Isso é ciência. Bom, essa parte aqui que eu incluí. Essa ideia de ativo distante. E aí cai em realidade consensual. O que é realidade consensual? É uma metáfora que eu poderia usar. Eu digo assim, vamos combinar? Essa é a metáfora assim. O combinado se torna real. A realidade é moldável. Socialmente moldável. Muita vida não pode passar por teste de laboratório. O único teste de laboratório que desde quase um século atrás, que é em termos nos anos 30, nós tivemos no ano passado. Os economistas ficaram felizes que nem pintam no lixo. Uma desgracia geral, crise sanitária, mortandade, genocida solta. E os economistas ficam, está vendo? Você viu como a armadilha de liquidez é uma armadilha de poupança? Primeira vez que a gente teve um laboratório com sofrimento humano. Bom, a confirmação vem do coletivo. A opinião científica dos economistas, são os pareceristas, isso que é a ciência. Discutível. O ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Estar nesse campo, desde as ideologias, religiões e as próprias disciplinas científicas. Então, eu coloquei aqui como exemplo para a gente fazer uma reflexão. Dinheiro. O que é dinheiro? A gente vê que o dinheiro é uma instituição. Não é a materialidade do dinheiro. Toda vez que eu dou entrevista com moeda digital, eu tenho que explicar para os jornalistas. Dinheiro foi desmaterializando. Já foi pecos, já foi sal. E foi pecuniário, foi salário, mas foi desmaterializando. Hoje é digital. Foi escritural, foi fiduciário, mas desmaterializando completamente. Ou seja, dinheiro é confiança. Essa é a melhor definição. Como dinheiro é confiança, depende do coletivo. Você tem confiança que aquilo que está te pagando vai transmitir uma riqueza paga a você? Ah, eu tenho porque ele está dando cheque e esse cheque representa um depósito à vista. Tudo é mais de confiança. Ah, você tem confiança que o banco está guardando o seu dinheiro? Ah, sim, eu peguei o extrato. Imprimi o extrato. Eu tenho uma prova. Confiança. Moeda nacional, tudo. Bitcoin, tudo é baseado em confiança. E o ponto para a nossa reflexão é interessante. Enriqueça. Quanto vale, André, me diz rápido, está levantando a mão aí, continua levantando a mão, então me diz rápido. Quanto vale o seu apartamento? Hoje? Hoje? O meu apartamento não tem preço porque eu moro nele e tem valor. Ah, não? Não, para mim não tem. Eu estou querendo voltar para o Rio, estou querendo te oferecer 3 milhões. De dólares? De dólares? Lógico, eu só pago em dólar. Ah, então é vendo. Ah, já tem preço. Viu o que é o ser humano? Não é questão de honra, é questão de preço. Não é questão de princípios. Então, riqueza, o que eu estou falando é isso. Quanto você tem de riqueza? A pessoa tem moradia. Sabe que no Brasil se estima quase 3, 4 tem moradia própria. É um nível bem gravado. A gente se surpreende com isso, mas é o dado. Quanto vale o seu moradia? Não faz a menor ideia. Ah, eu tenho que pesquisar. Ou chamo 3 corretores para fazer apagação, faço uma média, ou entro no Fip Zap e fico tentando achar coisas semelhantes a mim, e faço uma média, eu peço o preço, o cara vai pedir um preço mais baixo, aí negocia, sai o preço. Não é isso? Então, é uma realidade consensual a nossa ciência. Está claro? Isso é relevante porque os valores de capital tudo sofrem marcação ao mercado, o MTM, Market to Market. Então, eles são muito flutuantes. E eu vou mostrar os dados que variaram de um ano para cá. Já posso adiantar, vale do Rio Doce. Vale é pouco mais que 200 bilhões. Também está valendo mais de 600 bilhões. Está 90% mais o valor de mercado da Vale do que da Petrobras. Alguém apontaria isso? Tem fundamento sólido, científico? Não. Todo mundo acha, a China está importando, então vou comprar isso, o dinheiro encaixa, pronto, é o maior minerador do mundo. Ah, se ação cair, aí tem um outro narrativo. Bom, e a realidade pessoal, o que é? A realidade pessoal é aquela, como diz, real para nós mesmos. Cada um tem os seus valores, valores morais, éticos, pessoais. Quer dizer que o André não tem muitos princípios. muda de opinião, basta chegar com dó que a gente fica entusiasmado. Então, o valor pessoal não é nem validado pelo coletivo. Assim, eu sou ateu. Aí eu sei, evangelho é para saber, católico é para saber. Eu tenho, quer que eu te explique porque eu sou ateu? Ah, não, não precisa não. Para saber. então são valores pessoais. Você não vai, tem gente que acha que é pregando, vai converter os outros. E nem é objetivo. E aí tem um de finanças componentais, tem vários viés, tem o efeito dotação, não sei se você já escutava para falar nisso. O efeito dotação é isso. O mesmo objeto, um carro, determinado ano, determinada marca, com o mesmo nível de conservação. O seu vale mais do que se você for comprar. É isso que o André acabou de pagar. Ah, o meu, não vou vender, porque é meu, eu tenho emoção, o afeto com ele. Eu criei meus filhos negros. Não vou. É feito dotação. Acha que vale mais que o qualquer outro. Por quê? Porque tem história. Eu vou pagar essa casa que eu estou. meu primeiro filho, quando nasceu, nós mudamos para ela. Tem 33 anos. Ah, como eu vou voltar para o Rio de Janeiro, abandonar minha casa, eu vou construir, não sei. É difícil, sabe? Chama efeito dotação. Bom, pausa para vocês, se vocês levantarem a mão, já vi isso, não preciso ver mais. Aí eu vou adiante. Já viu isso, Fernanda? Eu não sei o que é isso. Então, é ver a terra lá de cima? Então, pausa para descanso, beber água. Vocês não estão escutando a música, né? Não, a música não. Tem uma musiquinha, tem uma triga sonora. Não, só o, só o, só o quanto a gente é pequeno. É... não, só o quanto a gente é que a gente é que é. Estamos a um milhão, dez milhões de anos-luz. Cem milhões de anos-luz. Um milhão de anos-luz. A imagem está boa? Agora estamos no reducionismo. E é assim, cada nível tem conceitos lógicos diferentes, três explicativos diferentes. Coronavírus... 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 proposta metodológica faz? A ideia é você ter uma visão holística do todo, conjunto. Aí você faz todas as redes de racionamento, os diferentes níveis de realidade, tudo. E aí, respeitar nível ou escala. Quase dizer o seguinte, não interessa para a ciência escala um por um. A escala é perfeita. Você fazer um mapa, escala um por um, não adianta. É descritivo. Você tem que reduzir as coisas, mas saber. Reduzir sem perder a dimensão específica do conceito de cada nível de realidade. Então, aqui, no caso, foi para o universo, galáxias, estrelas, planetas e o que o filme não mostrou? E que vocês, como economistas, logo pensaram. O que está essa loja bonitinha, tomando sol, provavelmente, sexta-feira, tarde, ou qualquer dia útil, porque está vazio o clube. Quem está sustentando ela? Qual é a relação dela com o mundo? Ela é pobre ou é rica? Economista começa isso. Ou seja, a realidade consensual não está aí. Porque pegou a realidade e o objetivo. aí você baixou para o nível, seres vivos, cérebro e tal, tal. A gente vai conhecer, ter especialização em tudo isso? Não. Tem um especialista que vai aprofundar em tudo isso. O que se propõe é a gente ver esse todo e o que é possível interagir. Então, assim, para a gente ver isso, essa configuração, esse nível de descarga, o que a gente tem que fazer. Isso muda. Eu não tirei os dados, porque já estava muito longo, mas do que esse está. Pois, na análise conjuntura, eu pergunto assim, ah, vamos analisar a conjuntura? Vamos, está combinado. Então, eu vou fazer uma junta de sábios. Eu vou botar o Luiz Fernando, João Cicos. Perguntar assim, muito bem, qual foi o problema de partir de 2015? Aí, eles podem quebrar o pau e falar, ah, 2015, começou tudo com o Joaquim Levy, fez isso, isso aqui, tudo errado. E aí, pega um neoliberal e vamos debater, não, começou desde uma nova matriz macroeconômica, foi 2011. Aí, o outro, ah, não, isso foi uma bolha de commodities que explodiu em setembro de 2011. Uma bolha de commodities vem do ano passado. Então, eu pergunto assim, quando começa? Qual que é a linha de partida? A gente faz um corte com a linha do presente, a linha de chegar. Mas quando começam os acontecimentos? Sabe? Você tem objetividade para saber isso? Não, tem hipótese. Aí, na realidade, como o Nassim Tareiro fala, você faz uma previsão do passado, porque mesmo os historiadores selecionam de maneira viesada os fatos passados. ele não apresenta todos os fatos. Ele seleciona fatos para, seletivamente, para confirmar uma hipótese, a priorística, muitas vezes. E para o futuro? O futuro você não tem dado. O dado é do passado. Do passado ao presente. O futuro você não tem. E qual é a diferença entre economista e contador? Vocês que são doutores... Quem que é a última doutora mais fresca é obrigatório saber. Fernanda, qual a diferença entre economista e contador? Uma palavra. Ciência social, Fernanda. Não. Não. Você usou 100% de palavras a mais. Uma palavrinha. hipótese. Por quê? Porque se cobre dos economistas visão do presente para o futuro. Dos contadores é registro do passado até o presente. História do futuro e ninguém conhece. Você tem que fazer hipótese. Cenário pessimista, cenário otimista. Mais ou menos. Não é isso? Então vamos combinar. Vamos tratar numa realidade consensual. Baixando o nível de... Estou muito lento, muito extenso. Baixando o nível de abstração para a teoria aplicada. Sistema complexo financeiro. Tentar mais ser mais rápido. Três ideias chaves num sistema bancário. São três subsistemas. Na hora que você junta as coisas, precisa de sistema de pagamento. Mas sistema de pagamento não é independente do subsistema de gestão de dinheiro. Pode ser pagamento através de transferência de depósito à vista ou qualquer forma de riqueza você reconverte para fazer os pagamentos. Você capitaliza a sua riqueza. E o que é importante a gente mostrar para a déptice da literatura de financiarização. Esse desafio aqui. Trabalhadores intelectuais com formação universitária que no Brasil são 10%. Atualmente são 23 milhões e meio que tem curso de diploma superior. Esses trabalhadores obrigatoriamente têm que ter educação financeira e fazer reservas financeiras para a sua aposentadoria. A longevidade está aumentando. Você vai ter 35 anos de vida ativa pelo menos para fazer reserva pode viver mais 35 anos. Aposentar 65 e viver até os 100. Então tem que fazer reserva financeira para se transformar em um rentista que é uma palavrinha que bota arrepia toda a esquerda que odeia a financiarização. Então renda do capital financeiro é para substituir renda do trabalho da inativa. Por quê? Previdência social já era para pessoas de renda um pouco mais elevada de 5 salários mínimos. O teto hoje está 6.400 reais. E crédito? Crédito é essencial. Por quê? Aumenta a oferta de emprego. Você já deve ter visto assim. Financia tudo e aumenta a oferta de emprego. Ah, e mercado de capitais é relevante? Mercado de capitais também propicia a avancagem financeira. Expeita do capital para fazer a avancagem financeira. Então, você usa dinheiro de outras pessoas. Quando você tem um projeto, uma ideia, você é brilhante, criativo, inovador, inventor, você busca sócios, convence os amigos sem casos, endereados, para botar dinheiro, dividir, você fica com a gestão e eles dividem. Tanto para o mal como para o bem. Se der lucro, reparte lucro. Se der prejuízo, amém. Todos perdem de acordo com a sua participação acionária. você não torna-se um devedor. O devedor tem que pagar de qualquer jeito. Se fracassou, mesmo assim tem que pagar. O acionista não. Divide lucro e prejuízo. E aí, com o tempo, o sócio diz que eu quero meu dinheiro de volta. Então, vamos abrir capital. Joga as ações no IPO, lançamento do oferta inicial de ações, obtém a cotação da empresa pelo mercado e é isso. Realidade consensual, força de atribuição e subjetivo. E depois, faz muito caixa, valorizou, supervalorizou as ações. Vou tomar dinheiro emprestado e vou comprar meus concorrentes. Vou fazer fusão, aquisição com os concorrentes e eu vou, eu sou a Brama, vou comprar a Antártica, depois vou comprar a Beve e vou ser o maior cervejeiro do mundo. Vou ser o maior bilionário do país. Então, essa história que é a história do empreendedorismo com o mercado de capitais com o endividamento. A história dos maiores bilionários brasileiros. O que é a bancagem financeira? É tão simples que vale a pena explicar, porque é o conceito que eu falo, o segredo do negócio capitalista e eu converso e as pessoas nunca escutem falar nisso. Ah, então vou te ensinar a ganhar dinheiro. O que é? Você tem 100 mil reais. quem quer chamar morador em Campinas ou dá para dar exemplo. Quem esqueceu o nome? A Marília que é morador em Campinas? Quem é? Júlia. Eu, então dá exemplo. Então, eu moro na cidade mais tarde, ao lado do campus da Unicamp. Ah, meu nome tem 100 mil reais. Ah, eu descobri que um lote um pouquinho acima do Guará vale 100 mil reais. Ah, compro um ano, valorizo, consigo revender por 125 mil reais. Venho em um quarto, rentabilidade de 25%, eu feliz da vida. Mas aí eu penso, se valorizem uma tendência firme de preço, nesse nível, por que eu não pego 100 mil reais, pego emprestado mais 300 mil, somo 400, e aí em dois anos, em vez de ganhar uma rentabilidade de 25%, ganho uma rentabilidade de 100%. Dobro meu capital próprio. isso que acontece se o juros fosse zero. Qual que é o juros que viabiliza a avancagem financeira? Que seja menor que a rentabilidade com apenas o próprio capital. Qualquer rentabilidade vai. Então, esse é o conceito, chave do capitalismo. Sabe? Trabalhar com recursos terceiros, não ficar só no autofinanciamento. Se eu usar dinheiro terceiro, dá escala e com isso eu aumento a rentabilidade patrimonial e o seu capital próprio. Bom, e como foi a riqueza ao longo dos tempos? Eu gosto também de pagar amigos da financiarização, denúncia da financiarização. Bancos foram criados em 1385, Banco dos Médicos. No século seguinte, criaram o mercado de títulos públicos. Como? Cidades e estados guerreavam entre si e tinham que pagar mercenários. E aí, onde está o dinheiro? O dinheiro é chamado soldos. Sabe? Por isso que é o nome soldados. Que é um dinheiro que vem do império romano. Bom, só os ricos têm dinheiro. Mas os ricos que governam. Então, vamos fazer um acordo Zé com Zé. Em vez de pagar imposto, eu te empresto. E você, que é meu chapa, vai pagar os juros e se eu quiser fazer dinheiro, um mercado secundário. Eu posso vender esse título para outras pessoas. Então, o mercado de títulos de dívida pública vem do renascimento. No século XV. E foi assim durante o padrão ouro até quando começou a haver fuga de recursos dos reservas baseadas em ouro. Aí, criaram moeda soberana. Fiduciária. Eu pago a dívida pública emitindo a própria moeda. E, finalmente, no século XXI, foi criada a moderna teoria da moeda. Eu já tinha feito a teoria alternativa da moeda em 1994. Tesas de docência. Mas não escrevi em inglês, né? A vida é difícil. A gente tem que lidar com isso. Então, a moderna teoria da moeda pega essa ideia. Olha, você pode emitir, fazer gastos públicos porque paga com a moeda nacional. O problema disso, que eu acho, já paga isso com o André H. Rezende, com a Simone, meus colegas, meus amigos. Concordo em muita coisa. Mas, aqui, tem dólar como moeda. A moeda nacional não é conversível. Então, se o dólar depressa... Se a moeda nacional deprecia e o dólar é apreciado, isso contamina o índice de preço. Então, não é tão fácilzinho fazer moderno a teoria da moeda na periferia como é no centro. Estou caminhando para o final. Qual que é o interesse dos... Meu braço foi, eu acho que... Não sei se eu fui... tudo bem. Está certo. Qual é o interesse do portador de ações? Distribuição de dividendos é a estratégia da viúva. Carrego as ações até a morte e quero a renda dada pelos dividendos. Tenho um pavor, eu, acionista, de que a empresa faça emissão de novas ações. Porque aí dilui a participação acionária. Pode diminuir o lucro distribuído por ação. Se eu não comprar a subscrição de ações. Se eu não tiver dinheiro para comprar a subscrição de ações. Isso é o pavor dos acionistas. E o desejo é obter a maior taxa de retorno com a versão ou risco naturalmente. E o que é dar a taxa de retorno? É uma matemática simples. Preço, valor de mercado quando eu compro a cotação. O valor dos dividendos pago enquanto eu estiver com a ação. Aí eu posso receber dividendos depois que eu vendi a ação morreu. Não posso nem ganhar o do passado. E o valor que eu vendi. Se eu ganhei ou perdi a capital. Com o valor inicial com a cotação no início. Então, essa é a lógica. E aí tem a expectativa dos investidores, especuladores, a respeito do futuro. Os acionistas acham a precificação no mercado, a cotação no mercado, refletir a expectativa dos especuladores quanto aos dividendos, está aqui, e aos ganhos futuros de capital. Ou seja, eles estão pensando que os acionistas fazem análise fundamentalistas. Que pensam como economistas e não como físicos. Físicos que veem análise só de preço, só de tendência, de médias, comparar com médias, análise grafista. Bom, no fundo, e aí a metáfora do Keynes é mais famosa, a metáfora do concurso de beleza, a cotação é dada pela expectativa predominante entre os investidores em ações sobre as expectativas futuras dos investidores. demais investidores de ações. Você tem expectativa de como os outros vão se comportar. Não adianta o que você acha, você tem que ver assim, o que os outros vão pensar e eu vou antecipar aos outros. Ou seja, eu tenho que adivinhar a realidade consensual antes dos outros. E não respeitar meus valores pessoais. Esse é o desafio. uma oferta subsequente de ações é na situação que a empresa tem que obter capital para dinheiro para investimento. Só que há um limite para o endividamento da empresa. Da conta com o princípio de crescente, de cagueque, que nós vimos lá. e nesse caso tem que aumentar o lucro retido. Ao aumentar o lucro retido, deixa de distribuir dividendos que é uma grande meta dos acionistas. Até conseguir reservas suficientes para fazer o autofinanciamento. Então, diminuir os acionistas não ficam satisfeitos. Aí, os executivos, os administradores dizem o seguinte, tudo bem. se não quer que eu está insatisfeito porque eu não estou distribuindo dividendos, eu ganso ações. Aí, dilui a sua participação. Aí, você fala, não, 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 não. Pode deixar. Eu prefiro deixar de receber dividendos do que lançar novas ações. Pode fazer uma ação. Mas me deu a oportunidade de fazer subscrição de ações. O que é subscrição? Primeiro, os acionistas já, se eu não tenho direito a capitalizar. Se a gente tiver dinheiro, aí vai para o mercado. Porque aí não dilui a participação dele. E outra coisa, eles têm que ter informações, confiar que esse dinheiro novo vai para um projeto rentável. E não é para cobrir buraco. Mas é um projeto, uma expectativa otimista. Aí, eles continuam investindo, o preço não cai da ação. Então, o que eu estou sugerindo com esse movimento de endividamento, mercado de capitais? Eu quero sugerir isso. A realidade é permanente interativa entre si. E aí, depende da fase do ciclo de endividamento, da bolsa, se está em alta ou em baixa, é cada decisão. Porque se está em alta, você não reduz, você não faz uma... as ações estão valendo mais, aí você... a empresa não precisa emitir tanto, o maior valor. E aí, não vai haver muita redução de educação. Agora, se está em baixa, ela não vai emitir. Porque senão, vai emitir abaixo do valor patrimonial. Todos os sócios vão perder dinheiro. Aí, vão ter que se endividar. E as ações dadas em garantia, vão ter que ser dadas mais ações em garantia dos empréstimos. Então, o que eu estou mostrando é isso. Esse jogo é permanente. exemplo do que eu peguei ontem. Acho que saiu ontem no valor disso. Tem empresas que estão com excesso de caixa. Eu nem lembro o detalhe, mas é assim, digamos, comércio eletrônico, sabe? Algumas empresas estão muito bem líquidas, capitalizadas e tal. O que elas estão fazendo? Recompra de ações. Com isso, reduz o número de ações. É assim, a empresa mexia nesse mês. Reduz o número de ações e todos os acionistas, naturalmente os controladores, majoritários, ganham maior participação do lucro. E quem propõe isso tem essa visão. A empresa está bem, está capitalizada, vai dar bom lucro, eu compro as ações e ganho mais dividendos. Então, tem várias jogadas e é nesse mundo que a economia brasileira está entrando e os economistas especializados em finanças vão ter que conhecer e misturar com a economia e o endividamento para entender esse novo mundo. E aí, eu vou concluir mostrando o quê? As fases dos ciclos. Empurrando corda. Já empurrou corda, Fernando? Não? Embora. Já empurrou? Morra. Quem mora já empurrou, não saiu do lugar, mas empurrou. Então, empurrando corda, primeiro o governo da Nanda Henrique. Depois, normalização até 2004. Aí eu já fui participante de ativo. Criação do crédito, consignado, esse tipo de coisa. Retomo o financiamento, alavancagem financeira. Nego Vendilma, não é? João Cixo, saudade, Booger. Eu estou fazendo isso de razão didática, não está muito. É meio arbitrar, viu? Isso mesmo. Booger, porque ele está na emprego, emprego, Booger. Aux. Quase 54% do PIB em crédito. Grande depressão, andando, digamos, da salavancagem financeira. Ano passado, surpreendeu a todos. O nível de crédito em relação ao PIB superou o do auge. Em menos de um ano. Em dez meses, em dez meses, nove meses. De abril a dezembro. Honestamente, eu falo assim, eu sou amigo, os colegas da financiarização, você não acha que o sistema bancário cumpriu o papel dele? Com o apoio do governo. Criou, o Banco Central criou vários incentivos. Mas cumpriu o papel dele. Deu o capital de giro, refinanciou. Isso aí, não tenho críticas. Eu acho que fez o que tinha que ser feito. E sempre fez o que tinha que ser feito? Não. Isso aqui são os critérios de uma boa política econômica. De acordo com as falhas das fases do ciclo. Se você ganha em detalhes, eu vou ler só os subtítulos, é questão de tempo. Boa. Tem que ser preventivo. Antecipar o problema. Tem que ser no auge. Regulador com políticas setoriais já prevendo a retomada do crescimento futuro. Não pode tratar em bloco. feito queimar a política monetária. Nesse momento, sobe os juros. No Brasil foi isso. Setembro de 2008. Subiram os juros. Foi o único Banco Central no mundo que subiu os juros. E a imprensa tudo cagadinha. Barbagdades as barbagdades. Daqui a pouco eu mostro os números. Depressão. Missão monetária, proxão monetária, juros, extintos fiscais, proteger os bancos to big to fail. Missão do Guimarães não pode deixar a banca quebrar. Desagavancar de financiar compra ativo. Permite a depreciação da moeda. Heterodoxia. Não vai tentar ser ortodoxa numa fase de desagavancar de financiar. Depois vai equilibrando. Código com o crescimento da renda e tal. A arrecadação fiscal vai tentando equilibrar forças depressivas com forças refracionais. Que é um dilema que nos Estados Unidos já está vivendo. A inflação esperada superou muito. Estava 2,6%, foi 4,1%, se eu não me engano. Superou os 4% da inflação anualizada nos Estados Unidos. Mas é lidar com isso. Saber lidar bem. E a equipe até agora, eu acho que a equipe norte-americana do Biden está de altíssimo nível. Amar a política ou não, não precisa nem descrever. Vocês todos conhecem a política econômica brasileira. Vê a parte que parece que eu estou descrevendo o Brasil. e isso foi um autor estrangeiro que fez essa tipologia. Mas você olha aqui a tudo que o Brasil faz, defasado, lento, termicível, vacila. E aí acaba em quê? Uma depressão inflacionária feia, que é o colapso da confiança na moeda nacional. Então tem muita gente que diz que não deviam subir o juros. Tem um amigo meu. Tem um, eu não vou pagar o nome, mas são conhecidos de vocês. É um absurdo subir o juros, de 2%. O próprio André Alizante, com respeito, muito gosto dele, criticou isso. Eu falei, com dólar, não se brinca. Você não pode manter uma taxa real negativa persistentemente com a inflação a 6.7, que chegou agora. Se não chegou, vai chegar até 6.1, 6.7. para fechar dados da realidade. Então eu, aqui é o Selic de fim de ano, tá? Mas, tecnicamente, o mais correto é fazer a média na Selic média anual. Então vocês veem altíssimo nível de taxa de juros, espagatada em relação ao resto do mundo, com atraso. Por quê? Você vê, em 2016, a inflação média já foi, a inflação média é 8.77. Mas a inflação na ponte já estava 6.28. E aí atrasou e tal. A taxa de juros real em 2017 foi para 10% de juros reais no fim do ano. Não, 3.94. Desculpa, não falei bobagem. A taxa de juros real média, como dei as guinhas aqui, 6.4. E aí depois, com atraso, foi diminuindo, diminuindo, já ficou no nível de 2% em termos reais. E no ano passado deu 0,41. E na ponta, no fim do ano, menos 2,5%. Porque a inflação no último trimestre voltou a subir. Vocês devem lembrar. A regação é a do Piquetito. Juros reais médio R. Aqui, evolução do PIB. O juros sempre muito superior à evolução do PIB. Se for menor, daria para diminuir a fragilidade financeira. Mas a característica do Brasil é a economia estagnada, sofrendo grandes depressões e julho real elevado. Então, é um ponto. Meu braço foi e fechou. Estão vendo? Bom, eu estou concluindo com a seguinte ideia. Eu acompanho dados da Ambima, desde que ela começou a divulgar, os diferentes segmentos. Eu acompanho mensalmente isso. E o que eu faço? Eu junto o valeixo tradicional, alta renda, e junto o private. Com isso, eu vejo distribuição de riqueza financeira. O debate no Brasil sempre foi distribuição de renda. E a concentração de riqueza financeira é muito pior que a distribuição de renda. Então, eu vou mostrar o que aconteceu desde o golpe. Parando para vocês que são meus amigos. O que aconteceu desde o golpe? Valeixo tradicional. Isso aqui é a regação com o PIB. Larejo tradicional tinha 13,8. Subiu em regação do PIB. No final do ano passado estava 15,7. Mas antes estava caindo em regação do PIB. Os mais pobres estavam perdendo em regação ao fluxo de renda da economia como um todo. No ano passado, por causa da assistência social, tudo que nós já pagamos, subiu. mas no primeiro semestre já caiu novamente em regação ao PIB. Bom, valeixo de alta renda subiu de 9,8 para 14,3. E o private saiu de 11,9 para 22,6. Dobrou em regação ao PIB. O que é isso é relevante? É o ponto que o Piketty fala. Você está aumentando o comparando o estoque de riqueza, juros compostos continua fazendo sua magia, seu trabalho. E o fluxo de renda, não. Ouxílio, cai, entra em grande depressão. Então, o estoque de riqueza aumenta. E principalmente na fase que eu mostrei de desagrancagem financeira, toda circunstância. Não está havendo agrancagem financeira, escarga, aumento de emprego, nada. Evidente que a riqueza vai concentrando. Está claro? Em regação. E aí começa a denunciar a financiarização, o problema todo é a financiarização, sabe? E aí começa assim, Deus nos acuda. E aí prega até para o Papa pagar a conta. Bom, concentração da riqueza financeira do segmento. Isso que é o mais chocante. Crianças na saga recorrem-se, os menores não podem ver, porque isso é uma emoção. Valeiro solucional tinha, vou redondar, 39% de total da riqueza. Perdeu 10 pontos percentuais. No ano passado, ele tinha subido, mas no primeiro semestre já voltou. 10 pontos percentuais. Você, gente de bem, varejo, alta renda, bateram o panela vazia, depois voltaram no miliciano do Carioca, vocês tinham 27,6 e continuam com 27,5. e perceberam o seguinte, acharam, estavam felizes que pintam no risco, porque no governo teme, tinha aumentado de 27,6 para 30. Aumentaram 10% na participação em que ele estava feliz. Já caiu, voltou, não saiu do lugar. Em compensação, o 122 mil no final do ano passado, Private Bank, aumentou de 33, o último dado, saiu sexta-feira, 43,6 da riqueza financeira. Provavelmente já tinham lido isso no Globo, na Globo News, estava cansado de saber disso, todo mundo sabe disso. A população brasileira é muito bem informada, vê os debates entre os economistas de oposição, desenvolvimentistas, os neoliberais, tudo bem informado, sabe eleger, sabe votar. então é isso, isso que os especialistas têm que mostrar. O que aconteceu no ano passado para esse? Me surpreendeu essa semana, eu fiz essas contas no domingo, no final do ano passado tinha 122 mil recaços. Você sabe que isso aqui é só investidor em fundos de títulos valenciais, eram 11 milhões de valerias tradicionais, tirando a deposição de poupança, 5 milhões e meio de valerias de alta renda. Vocês. Os recaços subiram para 130 mil e mesmo assim a renda, o saldo médio de riqueza deles, eles perderam 1 milhão de reais em março do ano passado, caíram de 10,800 para 9,800. Estou arredondando, eu acompanho isso, no clash de março. Um ano depois, que saiu agora o resultado do primeiro trimestre, eles ganharam 3 milhões. E aí, como cientista não pode brigar com os números, tem o seguinte explicação para vocês darem. Mas como? Se a financiarização criticava o alto juros, que o problema todo era o juros alto e o juros foi negativo em termos reais, 0,41 ou 2,5 na ponta, na média 0,41, os juros baixos e como as pessoas enriqueceram? É a pergunta que eu me fiz, né? O que os adeptos da financiarização pagavam, isso não está nos livros. Meu primo, que era médico, ele foi fazer o primeiro parto quando era residente e a mulher, ai, doutor, está doendo muito, doutor, doutor, está doendo muito. E aí, ele falava, não, isso, parto é sem dor, eu li, está aqui no livro, sabe, parto é sem dor, não pode gritar, não, é mentira, você não está sentindo dor. Bom, último esgade, o que aconteceu? É o fantástico mundo da economia de mercado dos capitais norte-americanos. Estamos chegando a ele, os ricassos já chegaram. E o varejo? Aqui é o varejo total, tá? Para adicionar uma coisa. O varejo aumentou participação em ações de 5% para 8%. Eu somei ações e fundi ações. Então, você vê aqui em março, entre março, de 5% para 8%. Os ricassos private bank aumentaram de 20% para 37%. Sem négico na história, nunca houve na história brasileira, não sei se mundial, estava em uma camada assim de... Agora são 130 mil pessoas entraram na bolsa, mas era porque estava em chame de pessoas. Até 45 anos representava, tem umas 3 quartos, eu preciso da conta, mas não lembro, mas dos entrantes. novos profissionais, jovens profissionais. Com isso, as ações subiram. Quem ganhou? Os 130 mil clientes do private bank. Então, esse mundo complexo, sistêmico, essa visão que eu queria apresentar para os senhores. Desculpe, olha que eu tremei, mas deu duas horas. eu comecei às 17h20, acabou sendo duas horas. Ontem eu falei com o André, não, deixa uma hora, eu consigo. Eu caí. O cenário de economista, sempre otimista. Sempre otimista. Sempre otimista. Obrigado, professor. é uma exposição muito completa e bastante didática de sistema complexo financeiro, passando ali de metodologia, história do pensamento, teoria econômica, e até com os dados mais recentes. Eu vou passar primeiro a palavra para o professor André, e aí depois a gente abre para o pessoal, quem quiser fazer perguntas, quiser comentar, pode usar a ferramenta ali do Meet de levantar a mão e aí vai podendo fazer as perguntas ali na ordem, tá? Obrigado, Juliano. Fernando, muito obrigado. Você deu um show de sabedoria, como não era de se esperar. E aí, em homenagem à sua filha cineasta, aqui foi um filme com múltiplas camadas, e vamos ter que assistir várias vezes, né, para podermos a... Editar. Bota as bobagens todas que eu falei. Não, não, não tem bobagem nenhuma, o Cleiton não vai ter trabalho nenhum para fazer edição. Mas aí, eu vou falar rápido, tá, para passar ao público. Primeiro, eu queria agradecer o público, a gente teve aí um público recorde, tivemos um tempo aí de 22, uma média calculando aí por alto, pico de 22, 23 participantes, uma média aí de mais de mais de 17, 18, então, realmente... Uma sexta-feira. Uma sexta-feira, a essa hora, fazendo frio, né, rolando um friozinho. Bem, e aí, queria agradecer e contribuir a participação da Maria Isabel Buzato, do... A minha colega de sala lá do IE, super bem-vindo aí. Eu acho que a maioria, o resto aqui, a maioria já está... A Marília é cubeiro também, da Unicamp, estão reforçando aí essa ideia de unificar as heterodoxias e linkar, né, a ideia é que isso aqui seja uma grande rede. Depois eu te mando meu Pix, tá, para você comprar meu imóvel. 2.9 bilhões de dólares eu estou... Não, mas... O Pix não paga dólar. Ah, não? Não, mas você pode converter o câmbio de hoje. Tá, tudo bem. Não, não, converte ao câmbio de hoje, não tem... Não precisa ser dólar. Manda junto com o Pix o contrato. De propriedade o meu nome que eu... Eu dou um Pix. Não, olha só, eu não quero... Você não quer... Você quer moeda nacional? Você pode liquidar em real, não precisa ser cash, nada não. Já mudou de opinião, né? Você tem um testemunho, foi gravado. Não, não, mas é... Não, mas é 3 milhões, uma coisa são 3 milhões de reais, outra coisa são 3 milhões de dólares. Então, eu já... Sim, convenço. 2.9... Até baixei o preço, 2.9 você está levando agora. Tá bom. Então, assim, eu vou deixar logo uma pergunta e depois vou fazer uns comentários mais gerais, né? Aí a pergunta é breve, né? Essa exposição que você fez do Vixio me veio na cabeça um texto do Max Weber que foi publicado aqui no Brasil. na verdade é um livrinho, são 3 artigos do Weber, tenho quase certeza que o título é sobre a teoria das ciências sociais do Weber. E na verdade é o tipo ideal do Weber. Se você pudesse falar alguma coisa, acho fantástico, gostei muito. Aí, vou falar um pouquinho, né? Eu fiz bastante propaganda desse curso e aqui... Porque eu acho que, de fato, você está na fronteira, né? Realmente, da metodologia da análise econômica. Eu acho que a complexidade é a forma de se modelar e de se analisar a economia. Então, acho que realmente, assim, e aí é o passo, né? Como você falou, a gente tem que ir para a teoria da reelevatividade porque os economistas ainda estão lá na física quântica niltoniana. Eu estou super empolgado com o tema, né? Foi um prazer enorme estar na defesa do Henrique Bastos nessa segunda. E como eu te falei, com isso aí, e aí já fica aí uma propaganda porque existe uma demanda aqui do IE aqui da UFRJ em termos de orientação sobre finanças comportamentais, complexidade, e já está sendo feitas parcerias aí, eu como orientador de monografia, e o Henrique Bastos está sendo como orientador para a gente poder viabilizar esse tipo de esse tipo de interação, e eu acho que a cuna do IE é o UFRJ, tá? Então, mais uma vez, agradecer e excelente, assim, não tenho muito o que falar, vou passar a palavra ao público. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, André. Eu não sei se alguém se manifestou ali, eu acho que eu não estou vendo ninguém, mas... Está todo mundo cansado. Será que o pessoal deu uma cansada? Alguém quer fazer alguma pergunta? Duas horas. Eu só quero fazer um comentário, então, já que não tem ninguém fazendo pergunta aí. Não, é realmente, é cansado, porque é sexta-feira e a gente está no meio da pandemia, mas foi muito bacana e é um resumo... Não, não... Não pela palestra, mas pela situação socioeconômica e pandêmica do país. Mas foi muito interessante, eu achei muito bacana, principalmente o resumo, eu gosto, eu sou uma pessoa muito prolixa, então, para mim, essa questão de falar dos três pontos principais dos autores é muito legal, assim, isso é muito didático para a gente, né? E eu, como uma Minskiana, me senti também até um pouco indiretamente abordada ali, quando lá todo mundo aqui conhece Minsk, eu falei, ah, estou virando como um blogueiro comum. E a outra que eu queria comentar é sobre o final ali, a questão do crédito de 2020, né? Quando você estava mostrando os dados para o final, aquele ciclo de crédito do sistema financeiro nacional, de fato, 2020 foi um ano que surpreendeu positivamente, ainda que a grande, eu fiz, acabei de terminar um trabalho sobre isso, a grande maioria foi renegociação, né? Renegociação de créditos atrasados e renegociação dos atuais. E o mais interessante, né? Que foi um dos piores anos da economia, o crédito aumentou tanto e tá bom, que bom que aumentou também, né? Mas o mais interessante é que 2021, o sistema continua muito, muito otimista, né? O sistema financeiro. O setor financeiro, não, estou brincando, o sistema financeiro. Então, é bom ver esses dados, assim, foi muito interessante, muito obrigada, foi uma excelente, muito bacana de ver, assim, mesmo. Pronto? Mais alguém? Eu queria, então, fazer uma colocação também, primeiro agradecer a apresentação, a aula, realmente tomou muitos pontos e ajudou a organizar aqui várias ideias, até aí eu que estou escrevendo a tese ainda, vou conseguir dar, pensar mais sobre como está enfocando aí a questão do financiamento, dessa perspectiva mais ampla que você colocou, com certeza, vou revisar aqui todos os pontos e provavelmente vou entrar em contato depois para o professor que vai estar... É um prazer. ...mais pontuais. E isso até que a Fernanda estava falando do crédito, com a professora Ana Rosa, a gente também escreveu um artigo sobre, né? Particularmente do crédito para pequenas empresas durante a pandemia e deu para constatar, né? A grande demanda da sociedade brasileira pelo crédito e, inclusive, que a política não foi suficiente para estar sanando toda a demanda que existia. E são dados bem interessantes, realmente, você está vendo um cenário de tanta recessão, né? e o mercado financeiro se mantém aquecido, inclusive o setor privado, né? Os bancos privados tiveram uma atuação muito significativa, principalmente pelo PAC, né? Entrestando muito crédito, então, a política de subdividar crédito foi realmente bem... foi de bastante sucesso, mas a gente sabe que as pessoas de mais baixa renda, os pequenos empresários, ainda assim, tiveram bastante dificuldade, né? De estar acessando esses recursos necessários. Muito bem. Boa, bom ponto. Posso... Alguém mais quer alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu queria perguntar, acho que se ninguém mais tiver, se quiser me interromper aí, não tem problema, são três bem pontuais ali que o senhor levantou ao longo da exposição. Primeiro, da parte mais da metodologia ali, como a economia se aproximou ali da física newtoniana, né? Como um sistema fechado com os preços ali balizando e como princípio de equilíbrio, né? Do sistema econômico para se afastar um pouco ali da ideia da economia política, inaugurar, né? Teoria marginalista como ciência econômica, né? Eu acho interessante como que a física depois ali para o século 20, ela apresentou muita evolução nesse campo e eles eles têm ali na parte da mecânica quântica tal a questão da incerteza, né? Então, as partículas ali em nível subatômico você não pode determinar nem ao mesmo tempo posição e momentos se você calcular isso, o próprio cálculo atrapalha, né? E em economia a gente tem a incerteza fundamental do Knight, do Keynes, né? Mas parece que essa adesão em teoria econômica, em teoria macroeconômica talvez não tenha sido tanto quanto foi em física, né? Essa evolução de pensamento. Aí eu queria saber o que o senhor acha que pode ter causado esse tipo de coisa, eu lembro até a época da teoria da relatividade do Einstein, tem uma carta famosa de rejeição da revista Nature, do artigo dele, o pessoal falando que gostou, mas que não era o momento ainda, que eles iam publicar depois e tal, aí não sei o que que o senhor pensa disso. Da questão do crédito, você falou bastante ali da questão do cartão de crédito, eu acredito que crédito pessoal consignado, cheque especial deve estar ali naquele bolo ali do que popularizou bastante no Brasil, que o senhor falou assim, fizeram a parte dele, o setor ali, a parte dos dos bancos, eles fizeram a parte deles, é seguir no Schumpeter ali, de dar crédito, mas eu queria entender a questão do juro alto no Brasil, então, uma reclamação que eu vejo, não, um ponto que eu vejo que eles colocam muito que a causa disso é a seleção adversa, então, o brasileiro tem muito na dimplência, não tem, é meio difícil de selecionar no mercado de crédito, então, por isso, teria o juro tão alto e aí o spread tão alto assim no Brasil. E, por último, ali a questão do Polanyi, que o senhor levantou também, que tem uma parte que eu gosto ali do livro dele, que ele fala que a insistência dos países centrais, assim, vamos dizer, os países desenvolvidos, principalmente, da Inglaterra, no que ele chama ali de ortodoxia monetária, né, depois da crise de 29, ele fala que isso que gestou o nazifascismo na Europa, né, e aí eu queria saber o que o senhor acha que tem ligação isso, com aquela época, o que pode ter de ligação com isso depois da crise de 2008, o que seria uma interpretação poloniana dessa época, enfim, o que o senhor acha? Obrigada. Eu vou, deixa eu anotar aqui para responder, tentar responder todos, se eu souber, eu vou pegar, se eu esquecer, depois vocês me pagam, tá? Eu vou pegar a ordem. O comentário do, eu agradeço os elogios, os leis suíntes, é um grande, eu vou pegar tudo como muito incentivo para me aperfeiçoar, continuar estudando, aprendendo. Reação do André, quando faz a pergunta, muda a outra pergunta na cabeça, mas eu entendi, eu sei, ele elogiando a metodologia, o que eu queria acrescentar, o que ele disse, desde há muito tempo, acho, desde os anos 90, quando começou a ONU, o pós-Canesia Rio, o final dos 80, não sei se você sabe, a primeira vez que eu subdei o MIM, escritudo, foi com, o Fernando tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, e eles tinham aqui na Unicamp me convidado, isso foi em 86, eu era aluno do doutorado, e eu já tinha ligado professor, e aí, o Beruso, foi no segundo semestre de 85, com precisão, antes do plano cruzado, o Beruso era o meu professor, e foi chamado para o governo, secretário político com o nome do FUNAI, aí eles ficavam sem professor, aí o coordenador, o Paulo Gualtar, falou assim, não, você quem conhece banco, era um curso, não é, economia, monetária financeira, aqui quem conhece, ah, você dá aula para você mesmo, e era uma turma grande, no Berlus, estava me chamando, e eu falei, o que eu faço? E o Fernando tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu tinha feito o doutorado com 10, salva de minha tese, eu falei, vem cá, e ele veio, eu acho, acho que foram três aulas, se não me engano, aí eu aprendi tudo com ele, deu maior segurança, ele deu as aulas super boas, tudo, eu comecei a estudar, 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 então eu aprendi pós-kenesimismo, o melhor professor não poderia ter. Bom, mas desde essa época, quando começa, principalmente o novo kinesimismo, começou com a TG10, vocês devem lembrar, assim, os micros fundamentos da macroeconomia, isso era um avanço, era demais, pagar essa expressão, micros fundamentos da macroeconomia, mas não tinha afastado muito, assim, que a macroeconomia é a agregação dos agentes microeconômicos, por quê? Porque todos são racionais, comportam do mesmo jeito, a gente soma, 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 dá o todo, só que essa ideia vai contra uma ideia original de Aristóteles, que é a famosa ideia que a soma das partes não dá o todo, o todo tem leis de movimentos, tem percepções que você, observando as partes, não vê. Em termos da natureza, é muito fácil explicar, foi a revoada de pássaros, você vai assim, cada pássaro tem uma regrinha, não vou não trombar não dá frente, não vou não trombar no dogado e vou no mesmo ritmo, tá? É que segue essa regrinha, mas quando você vê um movimento, você vê umas oscilações, uma lógica de movimento e tal, e vai em determinado horário, em determinado lugar, acontece sempre aquela revoada, é uma coisa fantástica, porque o ser humano não sabe explicar isso, como acontece isso? Então, esse fenômeno, existe essa configuração, a gente tenta transpor essas metáforas para os seres humanos, para os agentes econômicos, as questões e tal. E aí, vem o seguinte coisa, na época, já questionava muito, também debatia, acho que o Mário Poço também trocava muita ideia também sobre isso, que era o seguinte, esse negócio de um microfundamento na macroeconomia não está certo, não. por quê? O agente econômico quando toma as decisões, ele olha o cenário, ele olha o cenário macroeconômico, então, ele tem que ter um conhecimento maior, esse conhecimento afeta as decisões, então, a gente falava, eu lembro, a gente usava assim, tem que ser no mínimo mão dupla, não é mão contra mão, tem que ser no mínimo, uma via de mão dupla, não dá para aceitar que o micro determina o macro, porque é a que bota de baixo para cima, sempre vai ser isso. Bom, isso é em anos 90, início dos anos 90. Essa evolução está acontecendo de maneira tal que daqui a um tempo, se eu falassem divisão em micro, macro, as disciplinas vão ser ultrapassadas, o desafio hoje é transdisciplinar nesse sentido, você tem que fazer toda a regação, digamos, qualquer um, que você seja especialista em alguma coisa, economia ambiente, que você entendeu a peça. Bom, é um grande tema agora, a condição de ESG e tal, não é uma coisa. O Banco Central tomou a resolução, ó, vocês têm que avaliar risco levando em conta os efeitos nefastos ao meio ambiente. Eu lembro que já há um tempo, quando eu estava no sistema bancário, já estava começando isso, você não pode dar crédito para um cara que vai fazer desmatamento na Amazônia. Isso é um risco, você tem que contabilizar, não é só alguém, você tem que contabilizar os efeitos maréficos pela natureza. e esse tipo de coisa é um exemplo bom, sabe como o meio ambiente, quando eu morava no Rio, provavelmente vocês nem tinham nascido, em 82, eu fiz a campanha para um primeiro deputado verde do Brasil, que é o Guilherme Vieira, meu amigo, foi presidente já de Botânico recentemente, durante oito anos. A gente, eles trouxeram ideias, desligados, ideias verdes da Alemanha, da Europa, e a gente implementou, fiz uma campanha, revolucionária, ultra-vanguarda, ultra-vanguarda. Como é que conseguimos? Era tão destaque, que a gente fazia tudo diferente, era uma campanha pelo PT que a gente não usava vermelho, usava multicolores, nós ganhamos o apelido de viados verdes. Aí eu falei, eu disse o Jó que na festa, eu pedi uma namorada na época, ela fez um viadinho, desenhei um viadinho, um insetinho, fui com o peço viadinho. Meu apelido na época era PT Gato, já tive meus tempos, viu, Fernando? Então, aquilo era vanguardíssimo. Bom, ah, mas também já tem tempo, né? Não, são 40 anos, para vocês é muito tempo, para mim não. Sabe? Virou um tema universal, com a grande inovação, agora no plano dos Biden, incorporar o combate, aquecimento climático, aquecimento climático, deterioração, e é muito interessante, com o segredo, do meio ambiente, das famílias pobres, sabe? Realmente são migrantes, que moram perto de zonas poluidoras, portos, não sei o quê, vai ter programas especiais, ou seja, incorporou a economia, incorporou ao plano, como sabendo que ia diminuir prejuízo, é um grande ganho no bem-estar, e tem retorno econômico, sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Essas separações da área de conhecimento, de formação especialista, eu pago meus alunos na graduação, vão fazer monografia e graduação, mas não vão achar que vão escolher o destino já na monografia de graduação, na hora que escolher o tema. Pode mudar de aula, porque o mercado de trabalho pede não mais especialista, pede generalista, com flexibilidade no pensamento para se adequar à chance. Isso vai ser cada vez mais. Um exemplo fácil de dar agora. Existe pleno emprego em certas áreas. Um exemplo muito notável é cientista de dados. O cara formou, tem uma noção de fazer programação, trabalhar banco de dados, está empregado. Pode escolher, que nem o André, pode escolher ganhar em dólar. Está empregado, está garantido na vida. Então, é isso que eu tenho um comentário que eu vou fazer. A metodologia, a gente começa em visão holística, vê os componentes, como interage. Mas a gente pode ir desse, você vê a metáfora, por isso que eu pus aquele filmezinho. De cima para baixo, como de baixo para cima. Importante você ter os pesos relativos no conjunto, para saber onde você vai interferir. Você não vai abraçar o todo, mas você fala assim, não, crucial é essa redirecionamento, esse não, porque ele interage mais com os outros. Então, é uma pitada. O outro, eu anotei aqui, pandemônio da pandemia. Foi a Fernanda que falou, pandemônio da pandemia. Adoro isso. Eu escutei isso, pandemônio da pandemia. Não, mas eu gostei muito. Fernando, você não, desculpa, perdão, você não respondeu a pergunta em relação ao Weber. Você leu o Weber e se você viu o que é de tipo ideal? Você vai ter que mandar o livro. Ah, então tá. Eu não tive acesso. É o mesmo conceito. O que eu li do Weber são as obras, nem todas, mas o mais clássico. Recentemente, eu até reli A Ética Protestante, recentemente não, já tem um certo tempinho, quando eu estudei a influência das religiões sobre comentários sobre as finanças, os zúrias, eu arrematei com A Ética Protestante. Aí eu revi, eu tinha lido na minha graduação. Esse é um texto metodológico que ele tem de tipo ideal. É um texto metodológico. Você tem eletrônico? Ah, não. Eu tinha pedido um livro de papel pra mim, eu falei, pô, que é isso? Velho feito eu, eu só joguei só o eletrônico, pedi. Mas eu vou pesquisar. Bom, eu acho que foi, a Fernanda fez um comentário sobre a regação crédito-PIB. Um fenômeno interessante, que o ano passado também foi não priorizado. Foi muito legal. Legal. Todo mundo morrendo, gente. Legal. o que que é? Não seria o adjetivo que eu usaria pra classificar 2020, mas tudo bem. Não, o que que foi? Foi a minha análise no meu laboratório científico. Mas o que que foi? Eu fiquei acompanhando o PIB. Você sabe como acompanho o PIB nominal, né? Porque o Banco Central estima todo mês. E foi caindo, caindo, caindo. Não sei se vocês têm uma ideia. Eu sempre pergunto, sabe quanto que é o PIB? Não tem a menor ideia. O economista não sabe quanto que é o PIB. Então, vai assim, o PIB brasileiro, 2011, foi 2 bilhões e 600, 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. Daqui a pouco, eu falo dólar, daqui a pouco vai aparecer um, né? Aí caiu, depois de 2015, assim, foi caindo, né? Já meia, mas caiu pra 1 bilhão e 800. E ficou andando de gado. Só 1 bilhão e 800, chegou até 2, mas andou 1 bilhão e 100. No ano passado, caiu pra 1 trilhão e 400. Quando você converte em dólar. Não é PIB, qualidade de poder, de compra, não. PIB em dólar nominal. Então, a queda em dólar do PIB brasileiro foi 23,5%. A imprensa, gudinho. Nem sabe, né? E aí, o Brasil perdeu todo o significado econômico. O Brasil hoje não existe. Existe a Índia, a China. O brilho que acabou. Sabe? O Brasil saiu, quando ele tinha 2 trilhões e 600, era o sexto maior, não tinha superado a Inglaterra. Não passado, está em 12º. E a previsão desse ano é 14º. Está assim, decadente. Está igual a Argentina. Um país que foi rico, retrocedeu, ficou em decadência. A renda per capita caiu, despencou. Bom, mas por que que eu falei que foi legal? Porque caindo o PIB, você tem que fazer todos os indicadores mudam. Então, eu estava crescendo a assistência social, eu estava crescendo o endividamento. E aí, você tem que ver o PIB nominal. Mas o PIB nominal estava caindo. Houve deflacionamento, deflação e tal. Então, já caindo, o indicador vai mudando. Quando volta a inflação, você falou, o economista adora essas coisas. Outra inflação ficou feliz. Por quê? Você lembra que o economista falou, vai dar 100% do PIB na dívida pública? E acabou, 89,5%. Agradecer, né, a apresentação do professor à disposição para solucionar as dúvidas de todo mundo, para comentar mais ainda sobre a apresentação. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Agradeço também a presença de todos e até a próxima reunião. e até a próxima reunião.